Estamos no ar para gravar mais um podcast do Bola Presa. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. O YouTube está todo diferente. A gente não consegue avisar mais antes da hora que vai começar o vídeo. Então estamos pegando todo mundo de surpresa. Então aproveite, Danilo, que não tem ninguém assistindo nesse momento. E fale só com quem vai estar assistindo a reprise depois. É isso. Você aí, no futuro, você tem que saber que a gente é um blog. E a gente está gravando aqui o podcast que vai ao ar às sextas-feiras no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Você chega aqui na quinta-feira e aí você assiste ao vivo e pode interagir com a gente antes e depois da gravação do podcast. Isso. Geralmente a gente fica uns 20 minutinhos aí conversando com a galera. Talvez hoje um pouco mais. Porque não sei que horas a galera vai chegar. Mas no chat começou a aparecer umas pessoas aí. Porém, a gente tem sempre a questão de que estamos gravando isso enquanto Magic e Bucks se enfrentam. Isso. E se a gente se empolgar demais e durar muito tempo aqui conversando com a galera, a gente perde o Lakers Blazers. A gente perde o sorteio do draft que vai ter hoje. É verdade. Então vamos tentar controlar nosso tempo. Porque playoff está difícil. Tem quatro jogos todos os dias. Antes, até o ano passado, começava num sábado. Aí sábado tinha quatro jogos, domingo tinha quatro jogos e acabou. Isso, porque fim de semana você pode ficar em casa assistindo todos os jogos. Na segunda tinha três, aí depois na terça tinha dois. E a semana era um pouco mais controlada. Agora não, é todo dia. Começa às duas da tarde, vai até madrugada. E é enlouquecedor assistir todos os jogos prestando atenção. Com uma filha pequena em casa, tendo que lavar a louça. E separando jogadas para fazer resumo da rodada. Estamos aqui fazendo a nossa tradicional cobertura bola presa dos playoffs. Mas agora em ritmo alucinadíssimo. E com o Denis Papai. Então, tudo novo. A gente vai achando os horários. Hoje a gente escolheu fazer no horário do Magic e Bucks. Porque a gente achou que algum jogo tinha que ser sacrificado. A gente acha que o Bucks vai dar uma resposta para o Magic. Se não der, a gente tem que ver a reprise depois e entender porquê. Isso, vamos ter que descobrir o que raios aconteceu. Então é isso. Aproveitem. Vocês estão chegando aí na transmissão ao vivo. E mandem suas perguntas, seus comentários. Vamos conversar um pouquinho antes da gravação do podcast em si. Boa. Já tem várias mensagens aqui. Gente, apostando na nossa... Que roupa a gente vai estar usando? Sendo que nem deu tempo de ficar especulando. Agora não tem mais especulação. O Luiz Silva pediu um beijo especialíssimo. Então não pode ser um beijo comum. Não pode ser um beijo tradicional. Você nem sabe para quem é. Já está mandando beijo? Retiro meu beijo. É para a namorada dele, a Ana Rizia. Rizia, 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 Rizia. Não sabia para quem era, mas beijo. Muito bacana. O Zeke quer saber se é estranho demais ver Carmelo e Dwight Howard sendo meros coadjuvantes. 2012 faz tanto tempo assim? Faz muito. Oito anos é muita coisa. Não sei se vocês perceberam, mas 2019 faz muito tempo. Não é? Põe uma pandemia aí no mapa e qualquer coisa parece muito distante. Não, mas pensa bem. Oito anos em basquete tem carreiras que não duram oito anos. Tem caras que jogam bem e com oito anos já estão, passou o auge. Oito anos dá para a identidade do basquete na NBA mudar completamente. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O Carmelo foi pego no meio do caminho entre um jeito de se jogar basquete, no mano a mano individual e arremesso de meia distância, e o jeito atual, que é bola de três pontos e espaçamento. E o Carmelo estar aqui, o Dwight Howard estar aqui, é uma vitória absurda para eles. Eles aceitaram em papéis mais coadjuvantes, eles encontraram um espaço. Conseguiram encontrar o que eles podem fazer. No caso do Dwight aceitar ser banco. Pois é, uma quantidade considerável de jogadores do nível deles não estão mais na NBA porque não conseguiram se adaptar. Cota futebol do Bruno. Quer saber de você quem ganha a final da Champions. Quem está na final da Champions? Paris Saint-Germain, do adulto Neymar. Ok. E o Bayern de Munique. O Bayern é aquele que joga como jogava o Barcelona um tempo atrás? Não. Não é do tiki-tiki-taka? Ah, não. O Guardiola chegou a treinar o Bayern. Mas era meio diferente. Mas já saiu de lá, está no Manchester City. O Bayern joga igual o Bayern. Quero meter 7x1 na galera. Ah, eles tiveram agulhada, sim? Eles ganharam do Barcelona na semifinal, nas quartas de final de 8x2. 8x2? Não faz nem sentido. Não é placar de futebol isso. É placar de handball. Então, acho que eles vencem. Por 7x1. Por 7x1? Nossa, coitado do menino Neymar. Adulto Neymar. Só porque ele não estava no 7x1? Isso. Agora ele tem que experimentar algum. Perguntaram também para mim o que eu achei. Perguntaram para você o que você achou da atuação do Jô ontem pelo Corinthians. Ele perdeu um pênalti. O juiz mandou voltar o pênalti. Ele perdeu o pênalti de novo. Não, só brincando. É que é em México psicológico que perdeu primeiro. Mas aí depois ele fez um gol de cabeça e depois perdeu um gol quase sem goleiro. Ele é um desastre, né? Uma montanha russa de emoções. E eu tinha ele no meu cartola também, na Liga dos Assinantes Bola Preta. Não, eu tinha ele no meu cartola e ele era meu capitão. Quer dizer que os pontos dele valiam em dobro. Ah, é? Então o pênalti errado dele valeu em dobro para mim. Mas pênalti errado perde ponto, é isso? Perde ponto. Merecido. É que é muito fracasso, né? O Pedro Wesley está parabenizando a gente pelo resumão, que está ótimo. Se você não sabe o que está acontecendo, a gente grava agora todas as manhãs o resumo da rodada em vídeo. A gente comenta a rodada de basquete do dia anterior e a gente separa umas jogadas para comentar. É, por que a gente não vai gravar o podcast na sexta de manhã para poder pegar o jogo do Lakers e Blazers, por exemplo, por que tem que gravar amanhã cedo o resumão da rodada? É isso. Então, sacrifícios têm que ser feitos. O Pedro Henrique Teodoro quer saber qual é o time mais promissor para a próxima temporada. A gente tem vários times que inclusive não estão nos playoffs que são consideravelmente promissores. Dá para chamar Warriors de promissor? Muito. Porque hoje só vai voltar a ser um pouco do que era. Vai o que era, não, porque não tem o que é pendura. Sim, mas é que eles vão voltar a ser um pouco do que eram e acrescentar uma escolha de draft que vamos descobrir em breve e pode ser a primeira. É hoje, hein, gente? Sorteio. É um daqueles momentos que eu acho mais legais da NBA, porque está mudando a vida de muito time. A gente não sabe qual nem como. Tipo, é histórico. Por quê? Não sei, é histórico. Muito engraçado. É, o Thiago Diniz quer saber se o Magic passar, se o campeonato na bolha perde a credibilidade. Olha um pouco. Se o Blazers passa, é bizarro, é esquisitíssimo, é uma das raras vezes em que um oitavo vence um primeiro colocado na primeira rodada dos playoffs, vai ser estranho, mas é compreensível. O Magic passar, a gente começa a questionar se a bolha faz sentido. Porque o Blazers, se tivesse jogado com o elenco completo, com o Nurk de temporada inteira, sem lesões, sem dramas, eu acho que estaria naquele bolinho que ficou até a última rodada, brigando do terceiro até o sexto. Então, junto com o Jazz, Nuggets, Rockets, eu não vejo o Blazers tão diferente deles. Sim, diferente de estilo e tudo, mas não de qualidade. Então, é o equivalente ao Lakers perder para o quarto colocado, para o quinto. Não deveria, né, Lakers? Mas... Mas é plausível. O Magic... Sei lá. Se o Wizards estivesse com o time completo, o John Wall, o Bradley Beal, o Magic nem estava nos playoffs. Bem possível. Então, é outro nível de zebra. A gente deve falar um pouco sobre isso, o Magic é um Magic repaginado, é um Magic que mudou bastante ao longo da temporada, mas não justifica. O Magic é desfalcado ainda. É péssimo. O time mais promissor tem o Suns, né? Vamos ver o quanto da bolha carrega para a próxima temporada. Eu ainda não acabei meu post sobre o Suns, e a gente já está no meio da primeira rodada dos playoffs, mas eu defendo a tese de que o Suns não é tão promissor assim. O Suns é um time muito bom, que fez o 8x0, que deixou a gente empolgado, mas o Oeste não vai ficar mais fácil, o Oeste vai ficar mais difícil. Isso é verdade. A próxima temporada, o Oeste vai ser ainda mais tenso. Não sei se o Suns tem time suficiente para escalar o Oeste a ponto de chegar nos playoffs. O Oeste vai ser de novo mais um ano em que todos os times falam, não, é playoff ou fracasso. E todos. O Wolves pegou o DeAngelo Russell para quê? É brigar para o playoffs. E o Warriors com o Curry Clay Thompson em primeira escolha do draft não deveria para os playoffs? E qual time que está nos playoffs nesse momento não iria? O Grizzlies? Já chegou tão perto? Que eu acho que é um time mais promissor do que o Suns? O Pelicans deve melhorar, vai mudar de técnico. Então, qual é o espaço para o Suns ser um time de playoffs de fato? Então, difícil. É um time que melhorou muito, mas talvez não o suficiente. Fábio Terra com uma 4 videogames, eu queria saber o que você achou do Fall Guys, o jogo de bonequinhos caindo. É fascinante, é divertido, é engraçado, é uma grande sacada e é um jogo bem ruim. Não é incrível? Os comandos não são responsivos, tem pouca variedade do que você pode ou não pode fazer, tem lag, os caras se teleportam e mesmo assim toda partida é divertida e vale a pena. Nunca é ruim, né? Mas não é um grande jogo. Eu vi um pessoal sendo ultra polêmico e dando mó bagunça no Twitter, game designers famosos comentando que, caramba, Fall Guys é muito legal, imagina se eles tivessem sido feitos por um estúdio de videogame de verdade. Tipo, um estúdio decente que faz jogos multiplayer. Ah, mas talvez eles consigam melhorar, eles estão vendendo como primeira temporada e dá pra colocar jogos novos, upgrades. É, mas eu acho que a jogabilidade em si, que é o ponto mais fraco do Fall Guys, já era. É o que é. 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 Ah, bom, e nada impede, aliás, a história dos videogames mostra isso. Perguntaram que jogo? Fall Guys. É... É, a história do videogame. Olimpíadas do Faustão em videogame. É, você vai lá e copia. É isso, alguém vai fazer. Ninguém tem pudor de fazer os caras que caem, em português. É, é, é. Os caras que tropeçam. Pronto. Os caidores. Eu vi alguém chamando já no tweet de Fumble Folks. Isso, faz muito sentido. Pronto, já é diferente, é outro jogo, pronto. É o Pedro Wesley que sabe se a possibilidade do resumão ficar pra sempre, mesmo não havendo playoff. Você imagina a gente fazendo um resumo da rodada, da temporada regular. Ah, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Com todo respeito. Nossa, não, é um clima, é um ritmo muito tenso, a gente tá lidando com quatro jogos. Imagina uma rodada normal de NBA, que às vezes tem doze jogos, treze jogos. A gente vai ter que fazer curadoria de que jogo merece ser comentado. E antes de saber como foi o jogo. Pra quem não sabe como é que a gente acompanha, a gente faz uma cobertura que é o máximo que nós conseguimos a duas pessoas. E muitas vezes a gente vai cobrir os jogos no dia seguinte, sabendo como eles foram, e a gente escolhe a dedo quais vai reassistir. Tipo, é um trabalho de análise que às vezes precisa acontecer depois. E se a gente faz isso na temporada regular, o que a gente faz de especial pros playoffs? Que é o momento mágico do ano. Tem isso aí. Os playoffs tem que ter alguma coisa extra, alguma coisa divertida. Não pode ser tudo bom. Tem que ter momentos ruins na vida, precisa aproveitar as coisas boas. Os momentos ruins chamam vida. Já teve muito tempo ruim. Nossa, muito. O que mais que eu me perdi aqui? O Fábio Terra tá falando que o Warriors tem cara de que vai trocar em escuro de draft deles. Você imagina eles fazendo isso? É que tem toda a questão salarial envolvida, né? Acho que esse é o ponto. O Warriors é um time que tá no limite do teto salarial. Acho que é melhor segurar um novato, que custa nada por esse tabelado, do que trocar por um cara caro. Ou você troca por um cara que ainda tá em contrato de novato, então não faz tanta diferença. Mas aí é um cara ruim. Que cara? Que time troca um cara que tá em contrato de novato que é bom? É, tipo, ah não, o Don'ty ganha a mesma coisa que ele, vamos... Isso, troca aí uma escuro de draft, não faz sentido. Não sei que cara seria esse. O Warriors e os torcedores do Warriors têm que estar sempre muito ligados em quais são as regras salariais. E a gente nem sabe exatamente quais vão ser pro ano que vem, porque tem a chance do teto salarial cair, do teto salarial cair, mas nem tanto, porque a NBA pode mudar as coisas de forma excepcional por causa da pandemia. Tava tendo discussão hoje de quando vai começar a free agency, porque não sabe ainda quando vai começar a temporada. Nossa, é muita incerteza. São muitas interrogações. Eu acho que o Warriors só vai lá, vai draftar alguém. Sim, acho que faz sentido. Pois, qualquer coisa eles trocam. Isso. Porque aí você garante um jogador com o menor salário possível na NBA. O Guilherme quer saber quem pega a primeira escolha? Não sei. Não tenho palpites, pois é um sorteio. Isso, é um sorteio. Palpite de sorteio não faz sentido. Então, são as bolinhas de pingue-pongue da NBA que vão decidir. O Pedro falou aqui da história do presidente da República com o anão no colo. O Danilo me mostrou isso cinco segundos antes de começar o podcast, porque eu não tinha visto ainda. Só pode ser quadro humorístico. É isso. Tem um homem adulto levantando um anão achando que é uma criança. Sério, se fosse uma cena do Monty Python, a gente ia achar que os roteiristas são muito criativos. É o zorra total de 20 anos atrás. Não é nem uma piada moderninha. É ainda piada de anão. É piada de anão que fazia sucesso um tempão atrás. Não, sério. Desastroso. O Frank Lago falou que o nosso lance de fazer vídeos todos os dias vai dar uma crescida no canal, porque o Deus Algoritmo pede esse tipo de oferenda. É, isso é verdade. Ele pede outro tipo de oferenda também. Ele pede likes. Like, se inscreve, sininho. Isso, então aperta aí a mãozinha pra cima, porque aí o Bola Presa chega em mais gente. Por favor. Eu esqueci de pedir, por favor. Mas falando em dinheiro, semana passada tinha o botãozinho aqui do Super Chat. Ainda tem? Temos, temos Super Chat. Quem quiser mandar gorjetas para nós, as strippers. E aproveita a gorjetinha, porque deixa a sua pergunta bem visível e verde pra gente. É mais fácil ler o que vocês estão perguntando. O que mais temos aqui? O Diácono quer se o Doc Rivers é tão ruim quando parece. Ruim ele não é. Não. Eu não gosto dele como técnico, porque ele é um estilo de técnico que eu não curto. Mas ele é excelente no que ele faz. O estilo dele é um dos melhores. E já comandou tantos times bons, que não dá pra ter sorte em quatro elencos seguidos. Mas assim, eu não escolheria pro meu time. Isso. Ele é técnico motivador, técnico que cria família, técnico que controla o vestiário. E que faz defesas dignas. E pra quem adora técnico... Motivador. Motivador, coach. Ele é coach, coach mesmo. Ele é um coach, coach. Pra quem curte isso, ele é talvez o melhor do NBA. Eu prefiro os nerdinhos de prancheta na mão. Eu também. Olhando pra linda de Excel e tendo que levantar o óculos na cara. Adoro o técnico que tem cara que nunca pegou numa bola na mão. Acho divertido isso. Até que a gente se identifica. O Arthur Guilherme quer saber se você acha que o Timber Wolves pode ser considerado um time promissor? Estamos exaustos de achar o Wolves promissor, né? Faz uns 12 anos que eu acho o Wolves promissor e errei todos. Mas não sei. A gente viu pouco do D'Angelo Russell com o Carl Anthony Towns. Tem tudo pra ser um bom ataque e uma péssima defesa. O resto do elenco é bem limitado, bem jovem. É aquela história que você falou. No Oeste parece que não vai ser o bastante. Mas não sei. Vamos ver se eles mudam alguma coisa na off-season. É um bom ponto de partida. É que você imaginava que o Carl Anthony Towns já estava num momento de passar do ponto de partida e começar a disputar playoffs e a buscar alguma coisa a mais. E se não disputar vai encher o saco e vai embora. E o Guilherme comentou aqui Devin Booker no Wolves. Eu li um texto bem legal de que o Wolves foi um dos perdedores da bolha. Porque essa história do Devin Booker no Wolves rola há um tempo. Porque ele também é muito amigo do Russell e do Towns. E o Towns queria muito jogar com o Russell e fez, fez, fez que conseguiu. E tinha essa história do Devin Booker. Ele está insatisfeito no Suns. O Suns é uma desgraça. O Suns é um desastre. Daqui a pouco ele pede para ser trocado. Vai que o Wolves consegue dar uma de Lakers contra o Anthony Davis. E vai lá e pega e consegue essa troca. Agora, o Suns está com esperança. É, e parece ser um time empolgado. No mínimo empolgado. Não tem cenário onde o Suns troca o Devin Booker tão cedo. Não vai fazer sentido mesmo. Então foi um dos derrotados aí. Mesmo sem jogar, o Wolves ficou um pouco mais longe do Devin Booker. Que já estava longe. Então, é. Dudu Campeão quer saber de mim se está permitido empolgar com o Houston? Sim. Está permitido. Já estava longe. Mas jogou mal. Jogou mal agora há pouco. Foi um jogo desastroso. O Harden e o Eric Gordon somaram duas bolas de três pontos convertidas em 21 tentativas. Foi só para provar um ponto. Foi só para mostrar que dá para vencer mesmo assim. A gente pode ganhar mesmo assim. E ganhou mesmo assim? Então empolga. Quando o seu time joga mal e vence, é a melhor coisa. Se jogar bem e vence, você fica desconfiado. Porque, e se não jogar bem na próxima? Pior coisa é jogar bem. Nossa, mas o Daniel House jogou bem. Nossa, não. Que absurdo. O Daniel House. O Daniel House e o Jeff Green. Me parece que small ball salva qualquer jogador que não tem posição. Esse cara se olha e fala assim, não sei onde eu vou pôr numa quadra de basquete. Joga no small ball. Vai lá e joga basquete. Isso. Você só pega a bola e arremessa ou bate para dentro. Não pensa muito. Funciona para vários casos. Funciona. Quem diria que tirar as posições do basquete libertaria jogadores que antes não tinham espaço? Eu acho que a grande vitória aí do basquete moderno. É o Daniel House. É o Daniel House. E uma das maiores derrotas do basquete moderno é o nome do Daniel House. Que é o Daniel. É, alguém digitou errado. Devia chamar só Dan. Dan House. Aliás, olha para o seu teclado. O I não está do lado do U? Está do lado. Então. O cara digitou errado. Alguém digitou errado. O Giacomo Stasi, a gente ouve podcasts. A gente ouve só de basquete ou de assuntos diversos? Eu ouço podcasts, porém, escutava muito mais quando eu pegava uma hora de transporte público para ir e uma hora para voltar do trabalho. A gente trabalha em casa antes de ser cool na pandemia. A gente se dedicou a bola presa integralmente. Então isso também diminuiu a minha cota de podcasts. Lucas, o Danilo já respondeu quem ganha a Champions no domingo. Já está cravado. O placar ele deu também. Absurdo. E aí o Fogo vai ser 7x1 para o Bayern. Mas pelo menos o Neymar faz o gol do Paris Saint-Germain. Não, vai ser gol contra. Aí o Ricardo Ribeiro mandou a nossa primeira gorjeta. Dois reais. Mandou um beijo na nuca de teste. Dá arrepio. Dois reais dá um arrepio também. Eu arrepio fácil. E o Lucas Rafael mandou 7,50 para a gente comprar duas caixas de leite para a Maurinha. Muito obrigado. Mas a Maurinha está tomando leite grátis por enquanto. É para a mãe tomar o leite. Leite para poder produzir mais leite para a Maurinha. Valeu. E o Heft Squad falou que está adorando o áudio post. Para quem não sabe, o áudio post é a gente lendo em áudio uma série de textos antigos importantes do Bola Presa. A gente deu uma pausa aí porque não está dando para acompanhar quatro jogos por rodada. Mas em breve a gente volta. E você fez os dois áudio posts até agora. Eu vou tomar vergonha na cara e fazer o próximo. Isso, eu gravei. Escolher um texto aí e fazer um... Uma leitura dramática. Boa. Trazer todas as aulas de teatro que eu nunca fiz. Você nunca fez aula de teatro? Nunca fiz aula de teatro. Você já participou de uma peça de escola? Não sei se dá para chamar de peça de escola. É mesmo? Já participei de, sei lá, uma peça que a gente organiza na sala para apresentar para a própria sala com um dia de preparação. Entendi. Não é a peça dessa. Não tinha um texto, vai. Eu tive meu primeiro papel no teatro sendo São Vicente Palotti na escola católica que eu fiz quando criança. Mas eu amava, porque era sério, eles levavam muito a sério. E aí eles me tiravam das aulas todos os dias para ensaiar no teatro. Nossa, sair da aula é uma vitória. Nossa, olha. A galera morria de inveja. Porque eu ia estar na peça? Não. Porque eu não estava assistindo aula. E depois eu queimei muito crédito para a universidade fazendo aula de teatro. Então foi só para matar aula ou ganhar crédito de aula. Não é minha praia, não. O Fabiano mandou gorjetitas também, valeu. Pode colocar no meu sutiã. Mas você não aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem junto. Isso, manda um alô ou uma pergunta. Fica muito colorido no chat. Não tem como a gente ler. Não ler. É muito bonito. O Marco Antônio está quebrando uma regra. Mas eu tenho toda vontade de responder que eu vou permitir. Ele está quebrando a regra de falar do Knicks no momento de playoff. É não, Knicks. Mas ele está perguntando se o problema do Knicks é o dono ou se já impregnou no time esse gato preto. E eu acho que o dono é o principal problema do Knicks já há muitos e muitos anos. Se você procurar no bolapresa.com.br, tem um texto especial para assinantes que faz toda a lista de cagadas que o Knicks fez nos últimos 20 anos de basquete. É muito tempo. E todos estão levemente relacionados com o dono e com a direção que ele quer dar para o time. E é sempre assim. A gente vai vencer ano que vem. Vai vencer ano que vem. É muita pressa e está há 20 anos com pressa sem resultado. É muito desastroso. Mas procura o texto lá. O meu violino fala Será que o Lebron não vai dar um sacode na galera? Muito estranho. Parece que o time nunca conseguiu fazer uma cesta. Então esse é o problema. O Lebron pode dar um sacode. É o trabalho dele como líder do time. Será que o problema é sacode? Eu não acho o time sem vontade, sem disciplina. Achei que marcou bem o jogo contra o Blazers. Não sei se fazer cesta é a questão. Tipo o Danny Green enterrando bola de 3 na Zona Morta porque falta vontade. Porque falta um dedo na cara do Lebron. Ele tem que tomar uma bronca para você dar uma bola de 3 pontos. Eu não sei qual o discurso motivacional para acertar mais arremessas. Para a defesa você pode ir lá e pilhar o cara. Para acertar arremessa... Você relaxa ele, talvez? Você sabe fazer isso. Você fez a vida inteira. Eu acho que deve funcionar mais. Eu acho muito estranho essa ideia de eu não estou acertando arremesso porque ninguém falou para eu acertar arremesso. Então eu não sei. Mas o problema do Lakers é bem básico. É até broxante para fazer uma análise. Acerta meia dúzia mais de arremesso de 3. Só estou falando sem marcação. Não dos difíceis. O Marques Henrique mandou para a gente uma gorjeita. Muitíssimo obrigado. Ele falou que está adorando os resumões da rodada. Que dão sentido na vida dele. E que a mulher dele agradece porque ele ganhou disposição para lavar a louça. Eu nunca encontrei essa disposição. Não existe disposição. Nem com podcast. Mas é o tipo de conteúdo que ajuda a gente a fazer essas tarefas mecânicas do dia a dia. É por isso que serve podcast. É por isso que servem esses vídeos que são muito áudio. E é por isso que eu ouvia tanto mais podcasts no transporte público. Era só para essa hora passar mais rápido e esmagadinho lá no meio da galera. No dia em que os robôs assumirem o mundo e deixarem tudo horrível, mas fazerem a nossa faxina, a gente vai ouvir muito menos podcast. E o Minen falou que não quer perguntar nada. Apenas tomem meu dinheiro. Muito obrigado. Tomo. Valeu. O Alexander falou que morre de rico nossos podcasts. Espero que não seja porque a gente está falando bobagem. O Daniel Peck. A gente tem jogado Fall Guys. E é legal, né? Eu falei bastante do Fall Guys. E não, não tenho jogado Fall Guys. Não dá. Não se joga nada durante a primeira rodada de playoff na bolha. Eu assisti bastante. Pessoal jogando. Acho divertidíssimo. É um jogo bom de assistir também. Mas eu só joguei na sua casa aqui uma vez. Eu joguei pouquíssimo. Bom, vamos para o podcast? Tem mais uma mensagem que você queira ler. Ah, o meu violino mandou para a gente uma gorjetinha e falou que falta a torcida. O Lebron sentiu. Não estou vendo sangue nos olhos. Está igual o Flamengo, 60 milhões no Maraca. Eu pensei nisso. Não nesse jogo do Lakers em especial, mas em jogos em geral. Do tipo, o quanto seria diferente com a torcida? Tipo, o Celtics conseguiu umas sequências legais contra o Sixers. Não precisou mais do que já fez. Mas o jogo seria em Boston. E é aquelas coisas de roubar bola e contra-ataque enterrada. Vira um barulho alucinante. Que era para acabar o jogo. E na verdade não. Foi lá, o Sixers bate o fundo bola. É que o Sixers é ruim. Não adiantou nada. Mas eu pensei o quanto poderia mudar jogos. E não está mudando. E talvez tenham times aí sentindo falta. O Lakers pode ser um deles. Faz sentido. Eu insisto que a gente não vai saber qual é o impacto de torcida e qual é o impacto de mando de quadra até a bolha terminar. É só aí que a gente vai ter estatísticas para saber como influenciou ou não, comparando com outras temporadas. Estou com essa coceirinha de analisar, mas... É, não dá. Quarto dia de playoff. Não tem número o suficiente para isso. O Denner Braga mandou uma ajuda para nós. Isso, muito obrigado. E o Márcio também, falou que gosta do nosso trabalho. Então, vamos trabalhar. Isso, vamos lá. A gente vai gravar agora o podcast, que vai ao ar amanhã no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Se você é desses que tem agregador. Agora é uma coisa velha, ninguém tem agregador mais, né? Tudo no Spotify. Tudo no Spotify. Mas então, a gente entra com o podcast no ar. Sexta-feira, editadinho, bonitinho, com vinheta. E agora vocês acompanham os bastidores da gravação. Quando a gente acabar de gravar, a gente volta e conversa um pouquinho com vocês. Eu estou com um olho no Denis, um olho na transmissão e um olho no placar do Bucks com o Magic. Porque vai que acontece uma zebra, apesar do Bucks estar liderando agora por 20 pontos. Aí, Bucks. Essa foi a nossa aposta. Que esse era o jogo certo para a gente gravar o podcast. Que é um jogo esquecível. Porque esse é um jogo bem... A gente pode rever o primeiro quarto amanhã e está tudo bom. É isso que a gente vai ver onde surgiu essa vantagem. E o José Maria Laranjeiras mandou uma ajuda também. Valeu. Bora gravar. Vamos lá. É o 273. Se eu não escrevi bobagem no ouvido. Pode ir? Vamos. Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esse é o nosso podcast número 273 para falar de playoff, só playoff, nem separei pauta. Vamos começar a falar de playoff uma série atrás da outra. Não dá para falar de nada que não seja playoff, porque não dá tempo na vida de acontecer qualquer coisa que não seja playoff. Nesse ano em especial, né? Porque nunca na história deste país vivemos playoff tão intensos. Para quem não lembra, para quem começou a acompanhar NB nessa temporada, os playoff sempre começaram num sábado. E aí tinham quatro jogos no sábado, o dia inteiro, do tarde até a noite. E no domingo a mesma coisa. Na segunda-feira, voltava a ter jogo só à noite. Porque de dia as pessoas têm que trabalhar. Claro, elas têm mais o que fazer. Então, a noite tinha dois jogos, três, às vezes dois no mesmo horário. Agora, na bolha, é todo dia quatro jogos, começa às duas da tarde, vai até a meia-noite. Você que se vire. A gente tem duas justificativas. O meu fato de que a NB quer acabar logo. A NB mal começou e já quer terminar. E o outro é o fato de que os atletas agora não precisam viajar. A gente não tem que pegar o avião, dar uma descansada, treinar rapidinho. Eles vão para o hotel, pescam, se encontram, o que é muito fofo. A gente vê os jogadores adversários se encontrando do lado de fora da quadra. E rapidinho você já pode voltar e jogar mais uma partida. Então, tem jogo dia sim, dia não. E se você cobre basquete, como nós, sinto muito. É porque você tem que ver tudo. Isso, então nós temos quatro jogos por dia. E se você não está sabendo ainda, no nosso canal do Bola Presa no YouTube, nós estamos fazendo um resumo diário. É o nosso resumo da rodada tradicional, que sempre existiu em texto. Agora acontece em vídeo. Então, a gente aparece lá no YouTube falando sobre como foram todos os jogos da rodada anterior. De manhãzinha. Se eu não me engano, a gente faz resumo da rodada dos playoffs, acho que desde 2014. Uau! Mas, não sei, tem que voltar no blog e dar uma olhada. Ou seja, já é tradição. Já é tradição. Então, a gente resolveu continuar fazendo, mas num formato onde a gente consiga atingir mais pessoas, onde a gente consegue resolver mais rápido, onde a gente consegue mostrar as jogadas e comentar. Isso, estamos fazendo micro planchetas dentro do resumo da rodada, porque a gente pode comentar as jogadas importantes de cada jogo. E aí os textos ficam guardados para análises mais profundas. Então, acho que isso já é uma novidade divertida para os playoffs. Então, vai lá no nosso YouTube todos os dias. A gente tenta colocar lá pela hora do almoço, para você ter companhia enquanto você come, e relembrar a rodada anterior, antes que já comece a outra às duas da tarde. Perfeito. E, como são quatro jogos por dia, a gente não está tendo tanto tempo assim para escrever nossos textos. Mas, a gente é um blog, o Bola Presa é Pronto.br. Faça o carinho do Jabá tradicional. Isso, a gente tem textos para você ler. Além do podcast às sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, e dos nossos vídeos diários agora no YouTube, a gente tem textos bacanas por lá. Inclusive, tem textos extras, e podcasts extras, e vídeos extras para os nossos assinantes. É só baixar o PicPay no seu celular, procurar por Bola Presa com 14 ou 20 reais. Você tem acesso a todo esse conteúdo exclusivo, e entra no nosso grupo de assinantes do Facebook para bater um papo com a galera sobre basquete, porque, nessa época do ano, está fervilhando. E é legal, porque sempre tem torcedores de tudo que é time lá. Então, tem sempre a galera desesperada, pedindo demissão, ou que se empolga muito fácil. Ontem, acabou Clippers e Mavs, que o Mavs empatou a série 1x1. Já tinha um tópico no grupo, Mavs em 5. Maravilhoso. É análise quente. Então, é bem divertido, e tem... O pessoal de 20 reais está participando dos nossos bolões, a gente tem três bolões diferentes. Valendo prêmios? Valendo prêmios, é... E você apoia o Bola Presa também a parte gratuita. O resumão da rodada existe, porque os nossos assinantes dão essa chance para a gente. É isso, muito obrigado, assinantes. Em breve teremos mais textos para vocês, mas muito obrigado por permitirem que a gente possa liberar esse conteúdo, que é o resumo da rodada, para todo mundo no YouTube. Estou fazendo o filtro Bola Presa, que é dos assinantes nesse momento, e tentando absorver um pouco desses playoffs para saber que texto eu faço. É, faz sentido. A gente está descobrindo quais são as séries interessantes, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Que tendência está acontecendo, que time está um pouco diferente. Estou fungando tudo isso, e aí vai sair um texto. Isso, boa. Então vamos lá falar de playoffs? Bora! Primeira coisa que vocês precisam saber, que estão ouvindo a gente, estamos gravando na quinta-feira à noite. Neste momento são 8 horas da noite, 12 minutos. Está tendo hora? É tipo Faustão? Repita. Não, para que vocês saibam, que o Bucks está jogando neste momento contra o Orlando Magic, dominando a partida, e deve igualar a série em 1x1. Isso. A gente vai ficar defasado em um jogo, que é o Lakers e Blazers, que é bem importante. Porém, nós tivemos que abrir mão de alguma coisa na hora de gravar o podcast. A gente não poderia gravar de manhã, porque de manhã a gente faz o resumo da rodada. Então, para saber sobre esse Blazers e Lakers, assiste o resumo no YouTube. E os comentários que a gente fizer ao longo do podcast sobre Lakers e Blazers, dizem respeito ao primeiro jogo da série. Isso. Então, essa foi só a informação que a gente vai ter que dar todo o podcast, porque a gente sempre vai estar atrasado de alguma forma. É, tem jogo demais. A gente não tem como. Então, pronto. Agora, dito isso... Com esse asterisco na sua mente. Com esse asterisco na mente. Podemos falar de zebras? Vamos. Porque está esquisito. Mas, porém... Porém... Foram pouquíssimos jogos. Mas os três principais favoritos não dominaram até agora. E eles já não tinham dominado nos jogos pré-playoff. E a gente ficou nesse... Estão levando a sério ou não estão? Mas agora era a sério e não jogaram bem. Clippers. Lakers e Bucks. Mesmo quando o Clippers ganhou o primeiro jogo do Dallas, foi bem difícil. Eles abriram 20 pontos de vantagem no primeiro quarto. Perderam os 20 pontos no primeiro quarto. Chegaram a tomar virada e só deslancharam de vez. E nem deslancharam, assim. Conseguiram um respiro, né? Passaram à frente quando o Porzingues foi expulso com as duas faltas técnicas. Então, nenhum dos três está convencendo. Dos favoritos, assim... Acho que o Celtics é o que está jogando melhor. Faz sentido, é. Que está esquisito, está esquisito. É muito cedo, estou me precipitando porque o Lakers é meu time e está nesse bolo? É, mas você tem todo o direito de estar desesperado. Obrigado. Isso é uma coisa engraçada. Quando times estão jogando muito bem, antes de começar os playoffs, ali nas semanas que antecedem a pós-temporada, muita gente fala que eles estão gastando o jogo. Estão gastando mana. É, como se fosse uma barra, assim, que você está perdendo pontos ali e aí você não vai ter o que gastar de estamina nos playoffs. Muita gente fala que é desnecessário, que o time tem que saber se poupar, tem que dosar energia. Pode acabar machucando alguém. Pode machucar alguém. Mas aí, se você está jogando muito mal antes dos playoffs começarem, não é como se você simplesmente conseguisse apertar um botão e agora você joga bem porque está sério. E eu acho que isso que a gente às vezes perde de vista. O Lakers, o Clippers jogando mal, não era porque eles estavam se poupando. Eles não estavam conseguindo. E agora eles não estão conseguindo de novo. E nesse caso específico da bolha, ficou mais estranho, ou mais diferente, porque os times não queriam, que iam gastar antes, especialmente a parte física, porque vieram de um tempo muito grande, parado. Mas o basquete estava parado há muito tempo também. Então, você tinha que ter entrosamento, mas você não queria estourar o joelho de ninguém. Você não queria uma lesão muscular ou uma semana dos playoffs, mas você precisa entrosar todo mundo porque não joga há quatro meses. E eu acho que tem times lidando melhor e pior com isso. E quem parece o melhor time da NBA agora é o Blazers, que teve que jogar oito jogos sérios em sequência e chegou no primeiro jogo dos playoffs já com sangue nos olhos. A gente está lidando com uma situação extremamente nova, com um desafio novo para todos esses times, mas como é o mesmo desafio para todas as equipes, faz parte. Saber gerenciar esse desafio estranho de quanto de entrosamento eu dou, quanto eu descanso de um joelho, é uma coisa nova que todos os times vão ter que fazer, assim como eles têm que saber como gerenciar minutos dos seus jogadores em uma temporada regular. A discussão que está rolando é se isso vai ser um grande... se vai igualar para todo mundo de alguma forma. Em algum momento. O paralelo que eu consigo encontrar é um pouco com o automobilismo. Porque às vezes a corrida está rolando e tem um piloto, uma equipe dominando, aí chove. Todo mundo tem que lidar com a chuva. É a mesma chuva para todo mundo. Só que carros reagem de uma forma diferente, pilotos reagem de uma forma diferente, estratégias de pit-stop podem ser ajudadas ou prejudicadas pelo timing da chuva. Então você dá uma embaralhada. Não quer dizer que o resultado é injusto ou que quem ganhou não merece, mas é uma embaralhada. E a sensação que dá agora é que essa parada é como a gente já tinha previsto, mas queria ver na prática, está sendo uma embaralhada. Eu acho que é interessante o caso do Blazers. Porque é evidente para nós agora que eles tomaram as decisões corretas. Que o jeito que eles lidaram, que é coloca todo mundo, joga o máximo de minutos possível e cria entrosamento, era a melhor saída. Eles nem tinham escolha. Mas eles não tinham escolha. Eles acertaram qual é a estratégia, mas não porque eles achavam que isso era uma estratégia para entrosar o time. É porque eles precisavam ganhar essas partidas. Então é isso. É claro que afeta todo mundo da mesma maneira. Mas cada um já tinha uma estratégia e essa estratégia interagiu de maneiras diferentes com essa pausa. Eu acho que eles ganharam seis dos oito jogos. Se fossem cinco, eles estavam fora. Eles não podiam se dar o luxo de perder. Podiam se dar o luxo. Mas isso está sendo interessante de ver nas diversas séries e como os times lidaram com isso. Está sendo meio que uma temporada nova. Não estou levando tanto em consideração quem classificou em cada lugar. e tem coisas mudando durante ainda. Então já o Sixers sem o Ben Simmons já é outro time de novo, de outra forma. A gente não teve tempo para entender o que o Sixers é. E não é nessa temporada, em muitas temporadas. O Sixers é um time muito incompreensível porque o encaixe entre os jogadores é muito confuso e muito complexo. Ainda acrescenta a pausa e ainda acrescenta o fato de que o Ben Simmons não está lá. O Sixers é talvez a grande incógnita desse retorno da NBA. e parece que a gente vai ver o time ser desclassificado sem descobrir como esse time é ou como ele pode jogar. Falei no resumão de hoje, repito no podcast, vai ser uma surpresa enorme se o Sixers não for varrido porque eles não estão apresentando nenhuma resposta. Quando eles tentam o Celtics boceja e faz mais uma cesta. Não parece nem um pouco disputado. E no último jogo, no jogo 2, o Embiid jogou muito bem. Fez acho que 34 pontos quando ele recebeu a bola não tinha ninguém para parar ele e o Sixers perdeu por 20. Pois é. A gente inclusive mostrou várias jogadas no resumo sobre isso, mas o Celtics é um time que pode jogar de maneira extremamente simples e minimalista contra o Sixers sem ser punido por isso. Então o Celtics faz um corta-luz, um jogador dá um passo para o lado e ele tem um arremesso de 3 pontos completamente livre. Ou de 2, que em geral não é o que os times procuram, mas o Kemba Walker é muito bom nisso, o Tatum também. Então você não espera um arremesso de 2 pontos, mas completamente livre da linha de lance livre. Com o Kemba Walker é um arremesso de altíssimo aproveitamento. Não parece que o Sixers tem muita resposta e o Celtics se tornou um time que faz muito bem coisas muito fáceis. O que é sempre um grande perigo, especialmente quando o cenário está tão embaralhado quanto nesse momento. E o Embiid já apareceu muito frustrado, visivelmente frustrado durante os jogos, sentado no banco com uma cara desolada e na entrevista criticou o plano das marcações do pick and roll escolhido pelo técnico do Brett Brown. Para mim já é o candidato a time que está meio que se entregando e técnico que vai cair. É porque não é só o Sixers se entregando, é entregando em crise. Isso. Com discussão de vestiário. É o pior cenário possível. Então hoje, se eu for dar um voto para a série que deve acabar em varrida, eu fico com Sixers e Celtics e talvez Raptors e Nets, embora o Raptors esteja pegando muito leve. Isso. A gente viu o Nets jogar muitíssimo bem. Eu nunca achei que eu ia falar isso na minha vida, mas eu estou encantado com esse Nets. Não é um time de verdade. São sete ou oito desconhecidos andando juntos em quadra e é um time que parece extremamente bem treinado, que consegue se movimentar sem a bola, que encontra remessos bons contra a defesa do Raptors. Quem imaginou que isso era possível? Sabe o que é engraçado? Não é muito diferente dos comentários que a gente fez do Nets na temporada passada. Só que era o time do Jangel Russell com o Kenny Atkinson de técnico. Os dois já foram embora, já chegou um monte de gente, meio time machucou, eles têm sete jogadores que são desfalques na bolha. Então, em teoria, não tem nada a ver com aquele Nets. E parece muito. Mas parece muito. De um time coletivo que toma boas decisões, com jogadores desconhecidos, que arremessam de três cem vezes por jogo se for preciso. É uma simulação do Warriors e agora é uma simulação do Rockets. É um mundo caótico. Mas está dando trabalho para o Raptors aí. Pois é. E foram dois jogos disputados até pelo que a gente esperava. No segundo jogo, o Nets teve chance de ganhar no último. Chegou no último quarto vencendo. mas eu acho que essas duas séries, os vencedores se enfrentam. São os meus dois palpites de maior chance de varrida. E lembrando que Kai Irving e Duran assinaram com o Nets porque o time era jovem, inteligente, promissor e jogava basquete direito. Aí eles chegaram, o time já não era mais isso e mudou de técnico, aparecia um caos, agora eles não estão na bolha. O Nets é de novo um time inteligente, faz a coisa certa. Eu não sei o quanto combina com eles. Porque uma das grandes revelações da bolha é o Karris Levert. Não pelo talento do Karris Levert que a gente já conhecia, já viu na temporada passada, tudo. Mas pelo jeito que ele está jogando porque na bolha, especialmente na série contra o Raptors, ele é o James Harden do time. Ele é o James Harden que não acerta arremesso, mas não necessariamente porque ele é ruim nisso. Hoje o Harden não acertou também. Parece até. Mas a defesa do Raptors em cima dele é espetacular. A defesa do Raptors é desenhada para que o Levert não acerte arremessos. Então ele não acerta nada. Porém... Mas ele tenta infiltrar o tempo inteiro e fica achando os arremessadores de três livres ou nem tão livres porque a defesa do Raptors é sufocante. Mas ele encontra arremessos para os outros. Mas ele encontra, deu 15 assistências no primeiro jogo, acho que 11 na segunda. Tem nada a ver com o Karrie Irving e Kevin Durant. Eles não casam com o que a gente está vendo desse time. Você imagina o Karrie Slevert com a bola na mão falando, eu vou criar arremessos. O Karrie Irving olha para ele e fala, larga essa bola, ela me entrega, pelo amor de Deus. Pois é. E a gente viu nesse segundo jogo que o Nets jogou muito bem o Jared Allen tendo um papel importante contra a zona do Raptors. Recebendo a bola na cabeça do Garrafão dando passes. Você imagina o Karrie Irving e o Durant querendo que o Jared Allen dê passes para alguém? Então não faz nenhum sentido mas o Nets é animador, jogou bem, perdeu do mesmo jeito. Eu vi um pessoal especulando, uma coisa que já se especulou antes da temporada começar quando eles foram contratados. que é talvez essa seja a estrutura dos reservas do ano que vem. Porque tem o DeAndre Jordan, então talvez o DeAndre Jordan seja o pivô titular com o Karrie Irving e o Kevin Durant. E aí os reservas seriam o Lavert e o George Allen. O Lavert vem do banco para comandar o ataque. E joga outro basquete totalmente diferente. Isso. Tem que treinar dois times, eles tem que ficar em dois hotéis separados. E eles se enfrentam nos treinos, criam uma rivalidade entre eles. Que ótimo. E ver qual deles joga mais minutos. Um joga com camisa e o outro joga sem camisa. Um dos times pode casar ou tem que ficar solteiro. Mas é engraçado porque é um dos times animadores da bolha porque eu não esperava nada. Mas está legal. Apesar de que eu acho que vão ser duas varridas nesse cantinho aí do bracket. E parabéns para o Raptors que jogou mal, tomou muito sufoco do Nets e ganhou mesmo assim como se nada tivesse acontecido. Você tem palpites de quais séries tem mais chance de serem varridas? Eu imagino que o Nets não tem muita chance e depois do jogo de hoje do Rockets, eu fui de achar que o Thunder era favorito na série para achar que talvez o Rockets consiga varrer. Eu ia falar dessa série como a mais broxante para mim. Como torcedor neutro. Isso. Como quem quer ver o circo pegar fogo em jogo disputado. é um conflito de estilos muito grande e eu achei que esse conflito de estilos ia render uma série ou mesmo dentro de cada jogo cheio de altos e baixos. Ajustes táticos. Cheio de times se ajustando. Mas na verdade não. O Rockets falou eu jogo assim. O Thunder falou ok, não sei o que fazer. Ok, admito derrota. E foram dois jogos assim. O Rockets acabou de jogar o segundo jogo. Foi um jogo esquisitíssimo. O Rockets chegou a ficar um pouco atrás do placar mas nunca fora de controle. E aí no quarto período fez um 15 a 0 que matou o jogo com o James Harden no banco. E o Westbrook não jogou nenhuma das duas partidas. Pois é. Olha, faz falta. Nem para ter lei do ex. Não tem nem isso acontecendo. Sabe o que foi para mim o atestado de derrota do Thunder? Eu fiquei um pouco constrangido até. O Billy Donovan que é o técnico do Thunder comentou que no primeiro jogo o time dele não soube como reagir a marcação por zona do Rockets. Em que momento o Rockets marcou por zona? Isso não aconteceu. É que a marcação individual do Rockets às vezes cede alguns espaços. Prefere povoar o garrafão. Não é uma marcação por zona. E aí o Thunder chegou no segundo jogo como se estivesse enfrentando uma zona. Passando bola rápido e cortando rápido para a sexta. A defesa do Rockets eu acho que lembra uma zona pelo excesso de trocas de marcação. Faz sentido. Então dependendo de como ou onde os times fazem os bloqueios o cara está sempre marcando o mesmo lugar. Porque eu estou marcando o cara o Chris Paul aqui no lado direito. Quando o Chris Paul está indo para o lado esquerdo tem um corta-luz eu fico. E se não tem um corta-luz é marcação individual de quadro inteira. Então eu entendo que tem características de zona na defesa do Rockets pelo excesso porque nunca você faz uma menção ou um corta-luz alguém já grita é seu não é meu mas justo mesmo assim você não estava esperando é o que o Rockets faz há três anos. Isso sempre. E a solução do Billy Donovan foi um ataque para zonas. Passa a bola rápido quem recebe a bola corta em direção a cesta e passa de novo. Contra o Rockets não faz nenhum sentido porque quando você corta rápido para a cesta você está cortando contra a marcação individual. Deu algum trabalho para o Rockets porque nem todos os jogadores do time são bons defensores. Mas eles estavam sempre lá. os arremessos foram sempre contestados o Thunder só teve o arremesso difícil para converter não parece que eles vão conseguir um jogo em que eles dão os arremessos que eles querem do jeito que eles querem com os jogadores que eles querem. Para mim o grande trunfo que o Thunder deveria ter é vencer duelos individuais porque aquele trio de armadores deles Chris Paul o Schroeder e o Sheikides Alexander deveriam conseguir pontuar em cima do Jeff Green quando tem uma troca com o Jeff Green. Ou deveria pontuar em cima do PJ Tucker porque para o melhor defensor que seja o PJ Tucker ele é mais pesado e mais lento. Ou em cima do Daniel House que é o Daniel House. Que é um jogador que alguém digitou errado o nome dele. Não dá para respeitar. Mas não o Thunder não ganha nada. Nenhum dono individual. Os dois primeiros jogos a gente viu mil vezes jogadores especialmente o Sheikides Alexander que jogou tão bem a temporada inteira. Dois jogos fraquíssimos e ele está lá no mano a mano com alguém esse alguém é o Austin Rivers e não acontece nada. Ele não infiltra não arremessa por cima não quebra a defesa para dar o passe para alguém. Nesse segundo jogo ele teve alguns momentos em que ele conseguiu forçar infiltrações mas ele nunca forçou uma infiltração e deixou o marcador para trás. Ele força a infiltração e tem um arremesso contestado. Os melhores arremessos que o Thunder deu no jogo são os momentos em que o Galinari recebeu a bola de costas para a cesta e ao invés de jogar de costas para a cesta ele vira e dá um arremesso. Mas o Thunder tentou isso o que? Duas vezes na botinha? É meio constrangedor. Está bem broxante. Parece um time despreparado. E o Thunder joga mais lento o Rockets acelera um pouco mais embora nem tanto sem o Russell Westbrook mas a gente não está vendo esse conflito de estilos a gente está vendo só o Thunder incomodado. Parece que não é o jogo que eles queriam não conseguiram achar quintetos eles não acertam os passes para o Steven Adams. É incrível. Hoje o Rockets roubou umas três bolas que estavam na direção do Steven Adams elas viraram contra-ataques bolas de três pontos e foi inclusive um dos motivos para uma das sequências acho que de 11 a 0 que o Rockets fez que deu um respiro para o time. E agora vai ser aquele desafio que a gente vai descobrir o que a bolha nos traz. Porque numa série normal de playoff já estaria cravado na mente dos jogadores do tipo beleza esses dois jogos foram um desastre vamos voltar para casa e vai dar tudo certo. E a torcida em Oklahoma é muito barulhenta e está todo mundo de azul balançando a camiseta a toalhinha a toalhinha e ia ser outro clima eles iam poder voltar para casa respirar tomar uma ducha gelada agora não depois de amanhã outro jogo no mesmo lugar tem isso eu estou curioso para ver se as séries tem mais chance de serem quatro jogos parecidos faz muito sentido não é que os times nos playoffs convencionais fora da bolha tivessem tempo de treinar de fato porque você viaja e é meio corrido mas você tem tempo mental para se ajustar na pior das hipóteses você tem tempo de avião e de repouso na sua cidade para assistir vídeo mudança de áreas que seja é né psicologicamente e do ponto de vista tático você assiste o que deu certo o que deu errado a NB todos os times da NB tem equipes fantásticas para separar as jogadas agora não dá mais tempo você tem um dia para fazer isso talvez a gente não tenha realmente tempo hábil para os times mudarem de estilo rápido o suficiente e os times usam muito na parte de motivação mesmo vamos voltar para casa é outra série então eles usam isso como e você sai do hotel e dorme em casa você chacoalha a cabeça de alguma forma tipo estou jogando mal preciso jogar bem na bolha não tem essa parte tem uma sensação de que alguma coisa mudou estou curioso para ver como o Thunder vai achar essa motivação externa para conseguir mudar a série porque precisa de motivação interna precisa de mudanças internas do tipo plano tático ou atuação individual melhor mas às vezes o externo ajuda e nesse caso eles não vão ter estou com um pouco de receio de que a série foi meio broxante por dois jogos e seja por mais dois ou três faz muito sentido essa era a série que eu apostava que ia longe que ia ter muitos jogos e nem o Westbrook que a gente está assistindo contra o ex-time para dar uma alegria de entretenimento uma pimentinha eu estava morrendo de medo do Thunder mas na atual circunstância e se nada mudar e parece que não vai tem tudo para ser uma lavanda uma varrida você tem uma série broxante que você esperava que fosse mais divertida mas foram dois jogos só assim é eu acho que as séries que a gente esperava que nos divertissem nos divertiram e sinto muito pelo seu Lakers mas a melhor história para nós torcedores neutros se divertir nessa pós-temporada era o Blazers vencer logo de cara e foi o que aconteceu a melhor história possível é o Blazers ser campeão o oitavo colocado que é campeão a pior história é o Blazers eliminar o Lakers e perder na outra rodada por favor Blazers o que você está me dizendo é se o Blazers passa do Lakers e torce para o Blazers até o final tem que ser campeão tem que aí faz Lakers estadual é obrigação a gente vai pichar lá no CT do Blazers muito bom porque aí você já faz a história até o fim claro você não desperdício de história aproveita que o cenário é bizarro e vai longe isso e aí todo mundo vai lembrar do Blazers da bolha e de como a bolha e é claro que o Blazers nunca mais vai reproduzir isso é e o Lillard entra para um panteão diferente de lendas do basquete e aí todo mundo vai dizer o Lillard o Lillard só não tem oito títulos porque não teve oito pandemias se tivesse ele tinha ganhado a gente arranja mais pandemia mas o que você achou quais são as chances reais do Blazers passar do Lakers eu achei que o Lakers estava bem preparado para o jogo sabia o que o Blazers ia fazer e defendeu bem achei que o Caruso especialmente fez um bom trabalho no Lillard é um trabalho muito ingrato tem que ficar caçando o Lillard que se movimenta tanto sem a bola você não impede ele de fazer cesta você não impede um arremesso outro do meio da quadra mas acho que o Caruso conseguiu brigar com os corta-luzes para não deixar ele livre o tempo inteiro e aí você força ele a passar a bola você incomoda você cava a falta você faz o que for o caso nisso o Caruso fez muito bem e em geral o Lakers marcou tirando aqueles primeiros minutos que o Blazers também fez um 15 a não sei quanto o Lakers defendeu direitinho contestou arremessos segurou os rebotes do Whiteside do Nurkic então defensivamente eu não mudaria muita coisa porém estamos falando antes dos próprios começarem do pior ataque da bolha porém estamos falando de basquete um esporte que você vence quando você coloca a bola na cesta do adversário é meio que importante fazer pontos então o Lakers não consegue fazer isso e a gente comentou no resumo da rodada não é que o Danny Green está numa fase ruim é o Danny Green numa fase péssima o Caldwell Pope também o Caruso não acerta arremesso e você lista o time inteiro nem o Lebron e o Anthony Davis que jogam bem porque eles têm recursos infinitos estão acertando arremessos de média e longa distância que é uma coisa que o Blazers dá não como escolha tática dá porque não consegue defender mesmo o Blazers cede para quem quiser dar esses arremessos eu achei até que o Blazers teve um pouco mais teve um pouco mais de consciência no sentido de não temos um marcador para o Lebron a gente não tem um ala alto e forte de perímetro só o Ariza poderia tentar fazer isso ele não está na bolha eles enfiaram o Gary Trent e às vezes o Carmelo que o Lebron passa por eles de olho fechado mas parabéns para o Gary Trent por ter voltado um arremessador especialista de bola de três pontas e agora tem um lugar no Blazers parabéns e toda vez que o Lebron passou por eles tinha gente esperando algumas vezes o CJ McCollum saiu do Danny Green que estava do outro lado da quadra só para fazer sombra no Lebron e nem é defender é só estar ali você não vai conseguir dar uma passada aqui porque vai ser falta de ataque porque meu corpo está presente nesse espaço e atrás dele o Nurkic é só para dar uma funilada para o Lebron ter menos espaço mesmo e o Lebron vê o Danny Green livre vê porque ele é o Lebron ele dá o passe na altura perfeita no milímetro perfeito que o Danny Green quer dá porque ele é o Lebron lembrando que o Lebron é famoso para dar passes para os jogadores na altura que os jogadores querem arremessar eu prefiro mais na direita mais alto na altura do peito na altura do... ele pergunta memoriza ainda ele é fofo mas não adianta o Danny Green não acerta eu vi até um pessoal comentando isso que é o Lakers acertou cinco bolas de três no jogo se tivesse feito oito que ainda era um aproveitamento baixo tinha vencido o jogo com oito bolas seria um aproveitamento baixíssimo mas seriam os nove pontos a mais que o Lakers precisava para ter vencido a partida então no fundo o Lakers não precisa fazer nada diferente que não seja converter arremessos é então é meio desesperador pensando até o Frank Vogel como técnico tem mudanças que ele pode fazer tem especialmente na rotação você dá tantos minutos para o Danny Green e para o Caldwell Pope se eles não acertam arremessos se não quem entra no lugar é hora de dar chance para o J.R. Smith porque no papel é isso que ele faz mas talvez piora a defesa talvez é só isso que ele faz só isso oficialmente então talvez fosse uma boa mas você pode piorar a defesa porque ele vai ter que marcar ou o Lillard ou o McCollum ou o Gary Trent mas faz tanta diferença tem alguém que está de fato marcando o Lillard e o McCollum a ponto de você não pode deixar de ter ele na quadra não é que eles estão anulando o Lillard e o McCollum mas eles estão dando trabalho você não pode deixar eles livres você não pode deixar o Lillard fazer 60 pontos então essas decisões o Frank Vogel tem que tomar porém taticamente de quem fica livre que jogada você chama não sei o Lakers está fazendo a coisa certa nesse sentido você tem que ir lá dar um tapa na cara do Danny Green e falar certo esse dia acho que você é pago para isso porque certamente é só o que falta eu pago o teu salário tem que pichar o muro da casa do Danny Green isso por um lado é meio reconfortante no sentido é só acertar arremesso e por outro lado é desesperador porque faz duas semanas que o Lakers não acerta arremesso e tudo que o Lakers precisa fazer é não acertar arremessos por mais três jogos e aí está eliminado dos playoffs é, não tem muito tempo para ficar correndo atrás então não sei está muito esquisito mas você que está ouvindo a nossa versão podcast já sabe o que aconteceu então tenha carinho conosco você aí do futuro talvez estejam dois a zero para o Blazers e eu esteja chorando na cama isso ou talvez o Lakers tenha acertado quarenta bolas de três pontos mas mesmo se acertar quarenta você tem certeza que no jogo três vai acertar bastante a fase está tão esquisita é, o Lakers tem motivos de sobra para estar preocupado e imagina o Lakers pegando o Rockets e o Rockets nesses dias que as bolas de três caem loucamente e o Lakers não consegue acertar uma bola de três com o Danny Green o Rockets tem chances consideráveis é, o Lakers contra o Rockets o Lakers tem chance de tentar punir mais no garrafão e com o Blazers eles conseguem incomodar com o Nurkic o Whiteside o Wayne Gabriel que jogou bem os minutos contra o Anthony Davis eles tem mais corpo para o Lakers pelo menos não pegar vinte rebotes ofensivos nisso dá para machucar o Rockets dá para pensar num outro plano de jogo dá para ser mais do garrafão é, mas não sei tem que passar do Blazers primeiro isso mas assim defensavelmente eu fiquei animado achei que o Lakers sobreviveu ao primeiro a primeira porrada que tomou chegou a forçar o Blazers a ficar dez minutos sem uma cesta é surreal é muito impressionante porque o Blazers é um baita do ataque o Blazers chegou a fazer pontos nesse período em lances livres mas cesta mesmo de quadra dez minutos sem fazer cesta com uma defesa bem forte do Lakers considerando que o time tem Carmelo McCollum e Lillard é um feito sem dúvida só que nesses dez minutos o Lakers não conseguiu nem passar na frente no placar nossa é vergonhoso conseguiu sair dos quinze pontos que estava atrás e empatar o jogo não, é disfuncional e não é disfuncional pelas jogadas não é tipo disfuncional como às vezes é o Jazz que você não consegue ver um arremesso decente saindo é disfuncional porque não converte é, então esse parte é meio esquisito mas vamos ver o que acontece hoje à noite e depois no resto da série sei que o Blazers está com uma combinação bem perigosa de elenco forte o Lillard com uma confiança que sempre é alta nas estrelas o time está confiante eles estão com essa sensação do tipo na bolha tudo pode acontecer eles estão empolgados com as vitórias seguidas eles estão num ritmo diferente de vários times tem elementos que você colocaria numa zebra é, eu acho que se o Blazers vence essa série contra o Lakers não é absurdo é uma coisa muito memorável é muito fora da curva mas ninguém vai falar não sei o que aconteceu não entendo a lógica se o Magic por outro lado elimina o Bucks a gente vai falar que nada faz sentido e a gente perde o resto que sobrou de lógica no universo foi engraçado porque aconteceu no mesmo dia a vitória do Magic e a do Blazers e quando rolou a do Magic o pessoal pô Bucks que vergonha quando rolou a do Blazers meu Deus o Blazers vai fazer isso é outra sensação que passa com razão por cada time pelo jeito que estão jogando pelo elenco e é a primeira vez desde 2003 que os dois primeiros colocados do Leste e Oeste perdem no primeiro jogo da série é raríssimo aconteceu agora mas acho que o Bucks deu alguma sorte também no sentido de que é um adversário muito mais fraco dá mais tempo de você se encontrar que foi o comentário do George Hill eu achei bem preocupante até que falou que o time está precisando se encontrar espiritualmente que o Bucks se perdeu nessa jornada incrível do nosso espírito nessa terra o Antetokounmpo virou e falou tem que jogar bem ponto o George Hill não a gente precisa se encontrar porque alguma coisa está faltando vamos ser sinceros o Bucks não é um time que faz coisas muito difíceis é um time que tem um plano de jogo muito específico muito óbvio inclusive e que insiste nesse plano de jogo não importa o que esteja acontecendo o que pra mim é o grande mérito desse Bucks eles sabem quem eles são eles construem uma identidade e você assiste qualquer jogo do Bucks sabendo o que você vai encontrar como é que você fica perdido nisso pois é porque de repente vocês não sabem mais quem vocês são e não se encontram nessa jornada no mundo e é a melhor defesa da NBA com um plano de jogo que é ninguém faz bandeja aqui aí o Vucevic mete três bolas de três meu Deus vamos fazer ajustes tira o Brook Lopes do garrafão pra ele botar a mão na cara do Vucevic e aí toma a bandeja do Fultz bandeja do Terence Ross bandeja do Fournier só no quarto período porque eles perderam o jogo e o Fournier tava zerado até o quarto quarto é surreal então e com o Aaron Gordon desfalcando o time o Michael Carter Williams não jogou também o Jonathan Isaac o Isaac que já tá fora da temporada foi um belo do mico essa primeira derrota pois é e mesmo no ataque o Bucks que é um time que infiltra passa pra fora arremessar a bola de três pontos tão incomodado com a defesa do Magic que tava tentando arremessar a minha distância e trombando com todo mundo no garrafão me parece um time que não tem confiança que fez tudo do mesmo jeito virou o melhor time da NBA e aí na primeira diversidade muda tudo é a melhor campanha da temporada inteira e vai faltar confiança é esquisitíssimo não é mesmo foi esquisito mas não é uma ameaça pra essa série de playoff dá pra confiar que eles vão pegar o ritmo das coisas nas próximas partidas e se preparar pro próximo duelo que deve ser contra o Miami Heat isso e aí é um problema porque se você tem falta de confiança contra o Heat uma coisa que o Heat tem de sobra é confiança o Jimmy Butler ele é louco ele é piruta ele tá tendo a pior temporada de arremesso de três pontos da carreira 24% de aproveitamento acho que se não me engano é o segundo ou terceiro pior entre os que tentaram pelo menos 100 arremessos na temporada é desastroso ele não tinha acertado nenhum arremesso de três pontos no jogo e aí de repente nos minutos finais do jogo apertado contra o Pacers ele vai lá e mete uma bola de três pontos pede a bola de volta começa a gritar pros companheiros que ele quer a bola passam pra ele e ele mete outra bola de três pontos e no jogo dois hoje à tarde ele meteu mais duas não faz nem sentido ele só tem muita confiança ele acha que ele é inclusive melhor do que ele é e meio que ele acaba ficando tem jogadores que precisam disso tipo eles mentem tanto pra eles mesmos que a gente acredita tipo ele ataca a cesta com tanta certeza que vai pontuar que acaba batendo um monte de lance livre na pior das hipóteses é, acaba dando certo mesmo e coloca o Pacers numa situação muito complicada porque você não mesmo quando o Jimmy Boutin não tá acertando arremesso você tem que marcar você sabe que ele vai arremessar e que eventualmente no momento apertado ele acerta é, e esse Pacers como a gente esperava e como a gente comentou no preview etc falta ataque e a defesa do Hit é forte e entrosada ao bastante pra minar tudo que eles têm então hoje por exemplo eu achei nesse jogo 2 o Pacers conseguiu criar arremessos pro TJ Warren não o bastante pra ele fazer 30 em muitos pontos e o Miles Turner teve os arremessos de 3 e acertou arremessos de 3 hoje mas não são 8 arremessos de 3 são 3, 4 o Pacers não consegue criar jogadas suficientes pra vencer um jogo é, e o Oladipo simplesmente eu tô naquele momento de será que a gente tem que ficar preocupado de verdade com o Oladipo? porque ele virou um astro quando ele teve uma bola de 3 pontos na mão e uma primeira passada que era espetacular que ele conseguia bater os adversários que vinham marcar o arremesso de 3 pontos dele agora a mira não tá muito calibrada e ele não tem mais o primeiro passo gigantesco e ele voltou da lesão dele que foi grave no joelho passou um ano parado em março no fim de fevereiro algumas semanas antes da temporada parar e não voltou jogando bem mas pô lesão no joelho um ano parado você volta com a temporada em andamento legal não dá pra fazer muito mais que isso porém ele teve 3, 4 meses aí pra recuperar isso e ainda parece mais lento do que antes ainda não tem essa explosão pra passar pela defesa e infiltrar não sei se foram os 4 meses ideais de preparação mas eu tô começando a acender a luzinha aqui amarela do não sei se o Oladipo vai conseguir voltar tão cedo a ser aquele Oladipo da temporada passada e retrasada você tem razão ele era pra ser um dos grandes beneficiados pela pausa vários jogadores que estavam lesionados ou que não tinham muito espaço no banco usaram esse tempo pra voltar à forma e pra aprender a remissar de 3 pontos por exemplo e aí começaram a se tornar importantes pros seus elencos o Oladipo teve esse tempo e não foi suficiente e o Pacers precisa tanto que ele infiltre pra criar algum espaço e ainda ele me toma um arranhão no olho no primeiro jogo pois é ficou com o olho inchado com o lance livre enxergando com o olho só é horrível tá feio e o Pacers precisa disso porque sem ele criando espaços é um time que passa a bola pro lado e o Hit é um time especialista em roubar passes interceptar passes eles fazem uma linguagem do futebol uma pressão alta então eles vão empurrando o ataque do Pacers pro meio da quadra quando você vai ver o Brogdon tá batendo bola um passo depois do meio da quadra não consegue tem alguém colado na cara dele tem que dar um passe pro lado eles não conseguem ganhar território na defesa do Hit e é arriscado fazer isso porque quando você tá empurrando o adversário tentando interceptar os passes dele você pode errar você pode deixar suas costas livres o backdoor isso você pode tomar uma ponte aérea ou você tenta roubar uma bola e a bola chega mesmo assim e aí você tem um adversário livre pra jogar 3 contra 2 mas o Pacers não tem confiança suficiente pra lidar com isso não tem grandes passadores então tem um passe interceptado o resultado é que o Pacers não quer mais dar o segundo passe e agora o que a gente tem é um Pacers incapaz de rodar a bola porque tem medo do que vai acontecer e nessas situações o que eles fazem pedem um bloqueio pra você conseguir sair dessa pressão e aí o Heat às vezes troca a marcação e aí o Brogdon tava sendo marcado pelo Jimmy Butler passa a ser marcado pelo Ben Adebayo não passa nem por um nem por outro passa até menos e às vezes chega o Igor Dalla e o tanto que eles interceptam de passe é desesperador você começa a ficar com medo de fazer qualquer coisa o Pacers dá um monte de arremessos que é mano a mano contestado de receio de tentar encontrar outro jogador mais livre então eu acho que o Pacers perdeu o duelo psicológico o Heat engoliu eles por completo quem poderia ajudar isso é o Oladipo quebrando a defesa com infiltração o Sabones recebendo a bola e conseguindo organizar o ataque da cabeça do Garrafão o Sabones não tá lá o Oladipo não tá jogando tão bem não tem elenco pra isso no primeiro jogo o jogo ainda foi piorando tipo o Iron Holiday que era a esperança vindo do banco pra você pelo menos enfrentar o banco do Heat problema de falta aí você começa a olhar o resto do banco do Pacers e fala não é hoje que vocês vão ganhar essa série não mas ditam isso eu não acho que vai ser uma lavada eu acho que o Pacers só precisa de alguns jogos em que as bolas de três pontos caem que o Warren tenha um dia espetacular e eles conseguem ganhar algum joguinho você acha que não vai ser de zero pelo menos isso eu acho que não vai ser quatro a zero não vai ser uma varrida eu só tô esperando se o TJ Warren e o Jimmy Butler vão se abraçar quando acabar a série e falar ah já passou ou se não vai rolar isso você acha que o Jimmy Butler é capaz de fazer isso? eu acho que sim eu acho que ele tem um coração peludo o Jimmy Butler sabe como eu imagino ele? aquele cara que tipo você trabalha com ele e você tá cinco anos trabalhando com o cara e você para e pensa eu não sei se ele gosta de mim ou se ele me odeia você começa a lembrar das coisas que ele te falou e falou era sério ele tava brincando essas pessoas existem mesmo existem né é bem comum o cara vai lá e te faz uma coisa e ele tá me provocando ele espera que eu dê risada ou espere que eu chame ele pra briga não tem umas pessoas que funcionam não sério completamente você não sabe se você dá um abraço no cara ou dá um soco no queixo dele tipo ele tá esperando que eu revide ou ele tá esperando que a gente faça uma amizade de risada eu não consigo ler o Jimmy Butler tem razão faz sentido então não sei talvez ele dê um abraço talvez eu odeie muito o TJ Warren ou talvez acabe o último jogo e fale e aí foi da hora né você se divertiu pra mim foi da hora então não sei mas ele é muito legal como personagem não quero trabalhar com ele não obrigado isso eu também não quero tomar um café ele cobra 20 dólares no café dele você viu essa história não Jimmy Butler levou os cafés dele lá tudo top de linha ele é especialista em cafés ou ele produz cafés ou ele gosta de café e tem umas maquininhas top entendi entusiasta que chama entusiasta do café e tá cobrando do pessoal da bolha 20 dólares no copinho de café sério o que me enlouquece é o Jimmy Butler precisa de 20 dólares mas ele é seu tipo de cara ele tá pilhado é o cara que quer tirar vantagem roubando uma bola ou te vendendo um café e o argumento dele é que tipo não tem muita opção de café lá dentro eu posso cobrar isso é claro que ele pode mas ele não precisa ele tem um contrato milionário mas eu vi uma análise pra vocês que entendem de economia como a gente ou nem super que comparando o ganho médio o salário anual médio de uma pessoa em Nova York e quanto custa o cafezinho o copinho de café em Nova York que acho que é 4 dólares ok e é tipo 0,000 não sei quanto por cento do salário anual médio e quanto custa pra um jogador do Hit que em média custa ganha 8,2 milhões de dólares por ano entendi se você fizer a proporção e aí quanto seria o café tá barato é mais barato que comprar café em Nova York 20 dólares tá bom porque eles podem pagar você é um trabalhador médio de Nova York pagando café é menos por cento do seu salário anual do que um jogador do Hit comprando um café de 20 dólares o Jimmy Butler então ele tá explorando os outros cobrando um café muito caro porém os outros são milionários então eles podem ser explorados ele tá taxando os mais ricos ele é o que a gente pede ele é o Robin Hood o Jimmy Butler tá fazendo o que a esquerda tá clamando tá taxando esses milionários aí no café gourmet da bolha ele viu o salário do Kelly Olinic e falou não, isso não vai passar batida acho que é isso que aconteceu você não pode pagar 4 dólares num café é rendi, justo no fundo ele é um herói dos mais pobres o que ele faz com esses 20 dólares que ele pega do Kelly Olinic não sei nunca saberemos mas fica aí a crítica bom, tem uma série que eu achei que ia ser a mais legal e depois de ver dois jogos eu falo é a mais legal Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks tá sendo divertidíssimo o Clippers deveria estar jogando melhor acho que sim sem dúvida é um dos três favoritos que tá dando uma vacilada mas tá jogando bem o bastante pra ter jogo o Dallas é uma máquina ofensiva não importa quantas pandemias ocorram e tá aí tá um a um segundo jogo o Dallas ganhou do primeiro minuto até o último não tomou nenhuma virada ao longo dos 48 minutos e mesmo com o Donch fazendo muitas faltas incluindo a quinta no começo do quarto período eu quis dar um soco na cara dele porque foi meio idiota né foi a primeira vez que eu vi o Donch tomar uma decisão do tipo você é um moleque amador você é juvenil você é dente de leite foi a primeira vez que eu vi o Donch fazer uma jogada de juvenil que ele tava com quatro faltas primeiro lance do último período o Harold recebe a bola embaixo da cesta e o Donch dá um tapa no braço dele ele não fez nenhum sentido né mas aí teve que sair de quadra e aí Trey Burke e Seth Curry falaram não pode deixar que a gente já viu o Donch jogar várias vezes eu sei o que ele faz isso ele sabe imitar não é cosplay é cos pobre é cos pobre de louca Donch é a versão cosplay com papel celofane e deu certo deu certo foi bom o suficiente pra manter o ataque do Mavis funcionando esse sempre foi meu medo com esse Mavis que aliás é um medo com qualquer time que funciona nesse formato que a gente chama agora de quarterback que são esses armadores que tomam todas as decisões do time você senta esse jogador e aí acontece o que? como é que você mantém o mesmo estilo de jogo? ou então não você faz dois times o time com o Donch e o time sem e aí bota cada um no hotel é o time do Carrier e o time do Carrier sem camisa mas o Mavis conseguiu manter o mesmo plano de jogo mesmo sem o Donch porque o Seth Curry e o Trey Burke emularam o que ele faz o que é engraçado porque na temporada regular funcionava porque o Jalen Brunson fazia isso é verdade e aí você tira o Jalen Brunson da equação bota o Trey Burke que chegou no meio da temporada depois de ser dispensado o Six e você fala não funciona perfeitamente então e agora começa a bater aquela impressão do tipo vamos jogar um cara amador aí vamos ver o que acontece chama eu vamos ver se eu consigo então e talvez a coisa mais interessante é que começa a levar a gente a questionar o quanto é de fato o Donch tomando todas as decisões e o quanto é o Rick Carlisle comandando esse ataque eu acho que é a soma das duas coisas é claro que o Donch enxerga passes e executa passes que ninguém conseguiria fazer mas parece que qualquer armador ali faria um trabalho decente porque o Carlisle ele mantém o time na rédea curta ele já fez isso várias vezes com vários ataques do Dallas ao longo dos últimos 10, 15 anos eu acho que a questão é você bota um armador bom lá seria um ataque espetacular você bota o Donch é o melhor ataque da história da NBA estatisticamente falando boa é talvez com o Seth Curry comandando esse ataque fosse um ataque bom seria um time arrumadinho isso você bota o Donch quebrou recordes marcas que nunca em 70 anos aí já aconteceram e o mais legal são dois jogos em que o Donch fez alguma coisa muito errado tipo no segundo jogo como você falou ele fez um monte de faltas no primeiro o primeiro quarto dele foi desastroso dele fazer 5 desperdícios de bola em 7 minutos ele cometeu 11 turnovers no jogo os primeiros 5 foram assim que começou a partida começou o jogo em defesa do Clippers amontou em cima dele ele escorregou ele não conseguia dar um passe parecia um moleque um dente de leite assustado com o primeiro jogo de playoff da carreira e no segundo quarto ele já estava ajustado é isso que é engraçado não é que o Donch não sofra com uma estreia de playoff porque playoff é diferente e o jogo é mais físico ele sentiu isso por 5 minutos ele falou tô adaptado porque o Beverly foi marcar ele daquele jeito igual quando a estreia do Lonzo Ball que o Beverly falou não eu vou eu vou engolir esse cara eu vou engolir você ele fez a mesma coisa com o Donch e deu certo por 5 minutos o resto da partida o Donch humilhou e brincou com o Patrick Beverly a ponto de que o Patrick Beverly não conseguia ficar em quadra porque tinha que fazer falta pra parar o Donch porque a lei era Donch não faz bandeja então o Beverly parou ele com porrada e no fim do jogo o Donch estava fazendo bandeja é isso em cima do Paul George em cima do Kawhi Leonard em cima do Lou Williams e com o Beverly no banco porque ele estava estourado em falta nossa foi uma atuação surreal e que não deu certo não rendeu vitória muito porque faltou um pouco de poder de fogo no final e aí você começou a pensar a gente falou disso no resumo a cada arremesso do Max Kleber e se fosse o Porzingis pois é e pra quem não sabe o Porzingis acabou expulso com duas faltas técnicas as duas faltas técnicas infelizmente corretas porque é assim que manda a regra da NBA é uma regra estúpida é uma regra idiota mas ela foi aplicada da maneira que os árbitros são instruídos a aplicar no começo de cada temporada eu vi uma matéria até no The Athletic que pegou os vídeos que a NBA tem no site deles o livro de regras de conduta e vídeos ilustrando cada coisa lembrando que os árbitros recebem isso eles recebem as regras e jogadas que exemplificam aquilo que a NBA quer priorizar a cada temporada e aí tem dois exemplos um é do Isaiah Thomas e outro do Kyle Lowry onde eles cometem a falta ou eles acham que não foi falta alguma infração aconteceu eles ficam insatisfeitos e dão um soco em direção ao árbitro soco no ar assim do tipo não acredito que você fez isso imediatamente o juiz marca uma falta técnica e aí o narrador explica que não pode fazer esse tipo de gesto em direção ao árbitro isso e aí o Porzingis ele deu um toco completamente legítimo marcaram falta em cima dele é claro que ele ficou frustrado e ele deu um soco no ar que foi o soco mais xoxo do mundo foi um soquinho de ó puxa ora as bolas e recebeu uma técnica e aí eu vi gente questionando tipo não se você olhar bem ele não tava olhando em direção ao árbitro se você vê tipo a pupila faz uma análise direção do olhar não dá mas de qualquer forma é uma regra idiota mas ela existe e o Porzingis e o Paul George já tomado uma falta técnica pelo mesmo motivo um pouco antes então tipo o Porzingis sabia da regra porque ele tá no NBA há cinco anos claro ele tá ciente ele também recebe esse manual pros árbitros foi lembrado porque o Paul George tinha tomado uma minutos antes e repetiu o feito e é claro ficou frustrado faz parte mas toma a técnica e na outra técnica ele foi lá apartar com um empurrão a discussão do Marcos Morris que fez uma falta dura no Don't It o Marcos Morris foi lá só pra incomodar foi foi atrapalhar a vida do Don't It de uma maneira afrontosa e provavelmente ele sabia que ele ia receber uma falta técnica mas se alguém comprasse se alguém mordesse a isca tomava junto com ele o Clippers é rei disso eles gostam de incomodar eles jogam você na lama a provocação do Lillard o lance livre naquele jogo é assim que eles funcionam é com briga é com provocação é com empurrão é o DNA do Patrick Beverly e por algum motivo muito estranho mas importante o Clippers comprou essa identidade eles existem no modo Patrick Beverly de pensar ele virou uma espécie de coração do time mesmo que ele não tenha de fato uma liderança ele é o oitavo melhor jogador do time porém o líder espiritual da coisa exato ele dita o tom de como esse time joga e aí o Marcus Morris é perfeito pra isso ele foi lá e deu uma trombada no Don't It e deu uma ombradinha uma coisa bem boba pra tomar uma técnica o Porzingis foi lá proteger o Don't It o que eu achei fofo mostra que ele se importa porém se algum dia alguém te empurrar sim eu vou lá obrigado eu acho muito legal essas coisas eu gosto dessa pessoa que vem te protegida no empurrão e nada acontece feijoada mas é simbólico então eu achei fofo o Porzingis fazer isso porém era a segunda técnica dele Porzingis já tem puxado alguém sei lá o Dorian Finney Smith vai lá Peyton Morris vai você é que tem essa tradição não dita da NBA que são os pivôs que fazem isso os pivôs chegam no time é o xerife eles tem que peitar os adversários pra impedir que você tome tanta porrada eu lembro quando o Kendrick Perkins chegou no Thunder e que o Thunder ficou muito surpreso de que eles começaram a tomar faltas menos duras é um efeito secundário inesperado do fato de que quem fazia falta dura o Perkins ia pra cima e dava um empurrão ou é porque eles tomavam falta do Perkins que agora tava no time dele faz isso faz diferença é o efeito eu contrato o Horford pra ele não ter que me marcar e agora o Horford faz quatro pontos num jogo enquanto ganha 30 milhões de gols que desastre mas não isso também é uma falta técnica meio que automática o juiz não tem nem que pensar você foi lá confrontar numa briga que nem a sua falta técnica e aí sem o Porzingis não que ele tivesse tendo um jogo espetacular mas o Mavis perdeu algum tipo de presença no garrafal é uma opção ofensiva a menos é uma opção de pivô a menos que ele já tem menos desde que o o Dwight Powell machucou e o Porzingis não é um bom defensor mas ele dá tocos ele é grande ele consegue contestar remessos perto do aro faz falta faz falta então foi isso pesou porque aí no fim do jogo a gente voltou a ver aquilo do Dallas que é melhor ataque da história do NBA por 43 minutos um desastre de ataque nos últimos cinco pois é e uma defesa que não é capaz de parar mesmo que o Clippers esteja talvez seja o time mais preguiçoso da bolha que é o que parece né parece jogado de mano a mano assim nem um corta-luz pra trocar a marcação parece que o Kawhi Leonard só vai pra frente e dá um arremesso o Pond Lord vai pra frente e dá um arremesso no fim do jogo 2 quando o Dallas abriu 20 de diferença e o Clippers falou não vamos tentar nosso último run última tentativa o Dallas começou a ter que fazer muita falta o jogo ficou mais difícil pro Dallas porque eles ficaram muito mais agressivos então faz isso o jogo inteiro ou pelo menos no fim de todo o quarto não só do último é pois é se você vai fazer jogadas de mano a mano que pelo menos infiltra e cava falta faz alguma coisa já que você tem jogadores como Kawhi Leonard prove que Tim Hardaway Junior e Seth Curry ao mesmo tempo não podem marcar um time que tem Lou Williams e Paul George e Kawhi ao mesmo tempo eles não conseguem provar que o Boban Marjanovic não pode defender esses jogadores o Montreus O'Hara que é uma máquina de fazer lance livre não conseguiu infiltrar em cima do Boban porque faz umas infiltrações meia boca e o Boban é grande o suficiente pra atrapalhar então o Mavis está ditando o ritmo da série o Clippers parece super preguiçoso se o Porzingis tivesse ficado no jogo talvez a gente estivesse olhando pra um 2x0 e uma coisa que eu acho importante eu sempre lembro de uma história que é a final de 2011 da NBA aquela clássica vitória do Mavis sobre o Miami Heat e uma entrevista do Tyson Chandler que ele disse perguntaram pra ele quando vocês sentiram que podiam ganhar daquele hit com o LeBron do Wayne Wade e o Chris Bosh foi depois do primeiro jogo que a gente perdeu mas a gente perdeu mas a gente jogou tão mal e a gente conseguiu enxergar todos os defeitos deles e a gente se olhou e falou dá pra ganhar é só a gente fazer as coisas direito eu acho que o Dallas tá meio nessa com o Clippers tipo se eles jogarem assim a gente tá no papo tipo a gente tá na briga todos os jogos talvez vá 7 talvez mas jogando desse jeito todo jogo vai ser pau a pau todo jogo o Dontich vai ter chance de dominar se ele arremessar bem e ele fez 42 no primeiro que é a melhor estreia de um jogador em playoff na história da NBA depois de ser engolido no primeiro quarto e não conseguir ficar com a bola na mão fascinante né o Mavs tá aí na briga lindo é mais uma zebra que é perfeitamente possível de acontecer nessa bolha e por fim a única série que a gente não citou nada Jazz e Nuggets tá 1x1 primeiro jogo foi prorrogação e com um recorde próprio também Donovan Mitchell 57 pontos terceira maior marca da história da NBA em playoffs atrás do 63 do Jordan contra o Celtics e atrás do Elgin Baylor em 61 61 pontos em 1962 uau também contra o Celtics parabéns pela memória obrigado então tipo quanto drama a gente tem que fazer isso né muitos anos desde que a gente não viu uma atuação dessa e tinha muito em comum com a atuação do Jordan porque também foi um jogo de prorrogação e também perdeu e é nesse momento que você fica triste você percebe que o teu time não tem chance se sua estrela precisou fazer isso ter uma atuação nesse nível e você perde mesmo assim é porque você não tá realmente no nível do seu adversário eu imaginei depois do primeiro jogo que o Jazz corresse o risco de ser lavado especialmente com o Jamal Murray jogando no nível que jogou a primeira partida é mas como você bem disse no resumo Jamal Murray nunca joga dois jogos seguidos assim ele tem que ser colocado em quadra só nos jogos ímpares nos jogos pares você contrata um outro jogador já poupa fisicamente também isso é já vai se preparando pro próximo mas o Jamal Murray tem essas de um dia eu faço 40 um dia eu faço 14 e bizarramente o time é muito dependente dele no ataque é claro que ele faz muita diferença defensiva e eu acho ele um bom defensor mas o Jokit por melhor que seja e por mais pontos que ele consiga fazer tanto perto quanto longe da cesta não é suficiente pra dar um ataque saudável pro Nugget o tempo inteiro o Jazz tá fazendo um bom trabalho em fechar um pouco mais o garrafão e dar menos opção de passe pro Jokit e o Denver tá sem Gary Harris e o Will Barton que são dois dos melhores jogadores do time em movimentação sem a bola eles cortam pra cesta fazem muito backdoor e dão opções pro Jokit conseguem contra eles sai correndo no contra-ataque pro Jokit mandar passe de futebol americano maravilhoso são esses caras e são bons defensores isso faz falta também mas são caras que se movimentam muito dão um ataque mais dinâmico o Michael Porter Jr. é um ótimo jogador ofensivo como novato é assustador o que ele faz de ponto mas ele é muito mais estático ele fica parado ele pega a bola deixa eu arremessar na cara desse defensor porque eu sou gigante ele é enorme e muito explosivo porque é uma combinação que poucos atletas têm mas ele não é um jogador ainda nesse momento da carreira que se movimenta sem a bola que busca receber passes em posições melhores da quadra ele é mais de criar o próprio arremesso do que receber passes dos outros e eu nunca vi um cara tão atlético ser tão incapaz de pegar a ponte aérea não entendo não mandem mais ponte aérea pro Michael Porter Jr. ele não vai pegar acho que é uma leitura muito específica de jogo nem todo atleta tem mas o Denver está tendo essas dificuldades mas jogou bem a primeira partida o duelo Gobert e Jokic está muito legal porque cada hora um se dá melhor não tem ninguém dominando a série e como você bem disse nos resumos da rodada são estilos muito diferentes é muito legal ver eles trombando e o jogo 2 o Jazz ganhou com o Donovan Mitchell dando mais passes do que pontuando jogando na função Dontich isso que por sua vez é a função Harden que por sua vez é a função LeBron isso segue o jogo dando muito passe o Jazz acertou 20 bolas de 3 o Jazz tem um ótimo aproveitamento de 3 quando eles conseguem criar essas situações é difícil parar o Nuggets precisa dar um jeito disso o técnico Mike Maloney criticou muito a postura do time que realmente parecia jogo de temporada regular e não playoff vamos abrir 2x0 e acabar com esses caras mas tem isso também era um time voltando de prorrogação e a gente já viu nos playoffs passados o quanto o Nuggets sofre com cansaço e a gente viu o quanto o Nuggets gosta de séries que duram 7 jogos eles adoram é fetiche por emoção você ter um um estilo de jogo que é pautado no seu pivô e o seu pivô e o seu yoket cobra um preço o yoket cansa o yoket tem que carregar o corpo dele de um lado pro outro é mais magro mas ainda mas ainda é gigantesco e corre em câmera lenta então não é uma boa ideia ele passar tanto tempo em quadra os jogos em nível de prorrogação as séries serem longas faz sentido que as vezes o Nuggets não tenha intensidade o suficiente é concordo e é isso falamos de todas as séries certo? falamos falta de uma série falta de falar uma série que você não citou nada ainda Danilo diga é a série Momento Alura Momento Alura que ó confesso diga que em que momento do dia que série de playoff você vai matar pra poder fazer seus cursos na Alura são quatro jogos por dia você tem que matar Bucks Magic não vai ter chance pro Magic o primeiro jogo foi só um não tem como e se você ficou triste porque você tava perdendo a vitória histórica do Magic em cima do Bucks não se preocupe porque pelo menos você tava melhorando o seu currículo catapultando sua carreira catapultando sua carreira porque a Alura é uma instituição de ensino que garante a qualidade de todos os seus cursos são mais de mil cursos diferentes cada um deles é uma habilidade que você acrescenta no seu currículo seu currículo fica mais lindão sua carreira é catapultada rumo ao sucesso e aí você fica tão feliz e rico e milionário e bem sucedido que você nem liga de ter perdido um joguinho aí do Magic é do Magic pois é o pessoal do Magic quer fazer curso na Alura pra mudar de carreira o problema é que você vai pagar aí uma assinatura da Alura e fazer qualquer um dos mil cursos ou uns mil cursos mas vai ter que estudar só dia sim, dia não porque só tem jogo do Magic e do Bucks dia sim, dia não mas só durante os playoffs depois volta tudo você vai ter um ano de Alura aí pra fazer todos os cursos você pode esperar acabar os playoffs pra depois virar hardcore isso e o dia sim, dia não nem é tão triste assim se você pensar que você tá tendo 100 reais de desconto pra fazer a sua matrícula na Alura e com essa matrícula você tem acesso a todos os cursos alura.com.br barra promoção sem cedilha sem acento barra bola presa perfeito tinha que falar essas coisas nos primórdios da internet ah, não punha essa cedilha não punha http www.alguma coisa sem acento nos primórdios da internet ou hoje se for pra minha mãe que você tem que avisar não sei se eu contei essas aventuras mas ensinar minha mãe a ligar uma webcam no computador dela pra ela entrar no zoom pra poder trabalhar olha foi impressionante eu até vou ter que fazer um curso da Alura de como ensinar mães a lidar com tecnologia porque sozinha eu não dou conta a Alura poderia colocar esse curso mas não sei se a sua mãe ia conseguir entrar na Alura e não é culpa da Alura não, infelizmente minha mãe não daria conta mas tem esses mil cursos aí de tudo que é área semana passada a gente deu exemplos de curso tem de programação tem de marketing tem de design tem de comunicação tem de programação com Minecraft é, tem de tudo parabéns aos envolvidos Alura duvido que você não encontre um que você queira fazer boa both things play hard bora, vamos responder umas perguntas responder perguntas semana passada a gente não respondeu estou abrindo meu software sabe que agora a gente tinha o Vitor fazendo nosso programinha tem agora é coletivo tem mais gente trabalhando é uma equipe ah é, virou tipo software aberto assim, todo mundo ajuda é que eu fechei agora pra gente ligar os programas e agora eu esqueci o nome do menino mas muito obrigado porque você tirou o seu tempo no meio dos playoffs em que o tempo não existe pra desenvolver ainda mais nosso bothingsplayhard.exe nossa, maravilha então tem perguntas aqui de tudo quanto é coisa e eu vou começar com uma pergunta de basquete manda porque porque estamos nos playoffs basquete só preciso dar uma olhadinha aqui pra ver se não é repetida vamos lá acho que não é do corintiano apaixonado pela NBA Olá dupla tudo tranks tranks truta me chamo Igor sou de Itaquaquecetuba ou Itaquá para aqueles que não conseguem pronunciar essa poderosa força nominal que tem o município você pronunciou perfeitamente lembrava de quando era o jogo da Eugene Baylor hoje você tá tininda minha pergunta tem mais relação com futebol mas pode ser discutida em qualquer outro esporte tá após a volta do Paulistão o Corinthians estava numa situação complicada teria que vencer seus próximos dois jogos contra o Palmeiras e o Oeste e torcer para que o time do Guarani não pontuasse mais perdesse os dois jogos contra o Botafogo de Ribeirão Preto e o São Paulo para assim o Corinthians se classificar para o mata-mata ok caso o Corinthians perdesse teria alta chance de ser rebaixado até algo que nenhum time quer mas o Corinthians ganhou dá para ser rebaixado do campeonato fadual? dá deve ser muita vergonha tem um monte de time no interior aí babando para subir nossa mas é triste para o time grande né deve ser pior do que ser rebaixado do brasileiro a humilhante eu diria é então o Corinthians ganhou do Palmeiras e o Guarani perdeu do Botafogo de Ribeirão já era meio com a minha andada mas aí surgiu um dilema se o São Paulo perdesse de propósito para o Guarani o Corinthians ia ser eliminado felizmente o São Paulo ganhou e classificou o Corinthians e mais tarde o São Paulo foi eliminado nas quartas de final e o Corinthians é finalista e disputará contra o Palmeiras o título de campeão já foi o Corinthians já disputou já perdeu pergunta velha pergunta velha aí ele diz assim o São Paulo fez errado em não eliminar o grande rival quando teve a chance ou fazer isso seria falta de profissionalismo trazendo para a NBA seria como se o Clippers dependesse de uma vitória do Lakers para se classificar para os playoffs como você se sentiria deles? abraço de um satisfeito assinante e vida longa a bola presa então essa é uma pergunta muito difícil para a gente pensar em esporte porque reza a regra do esporte que nada de fora interfira na partida que está acontecendo você deveria estar encarando aquela partida como se ela fosse a única coisa do universo escolher resultado escolher adversário é eticamente incorreto porque o jogo deveria ser uma bolha separada de tudo mais é, o esporte meio que perde sentido se você não está jogando para ganhar exato qualquer criança que está brincando sabe disso porém existe uma questão aqui quando você está lidando com campeonatos você não está querendo ganhar um jogo você está querendo ganhar o título então você não deveria pensar em todo o campeonato como se ele fosse um jogo só e aí é para tomar decisões a partir disso é um grande jogo formado por pequenos jogos exato e aí você querer perder não é que você está jogando fora a sua vontade de competir não, é porque isso melhora as suas chances de vitória então você está querendo tanto vencer que você precisa perder no caso do São Paulo em especial o Corinthians era tanta ameaça para eles eles iam se enfrentar talvez só na final não sei as críticas que eu ouvi de torcedores de São Paulo mesmo é do tipo vamos ferrar o Corinthians não é vamos ajudar a nossa é ódio porque é um rival que já aconteceu na Copa do Mundo de vôlei o Brasil perdeu um jogo de propósito para pegar um caminho mais fácil no mata-mata e foi campeão depois deu tudo certo e as pessoas inclusive criticam mas o objetivo do jogo é ser campeão tem gente que não respeita o Bernardinho até hoje porque manchou essa regra do esporte que você não entra para perder e a Espanha fez um pouco disso com o Brasil no basquete lembra? a Espanha perdeu um jogo não sei se foi Copa do Mundo ou Olimpíada para o Brasil para não pegar o mata-mata dos Estados Unidos e não é que a Espanha não jogou para perder mas no final meio que eles não estavam tão interessados e deu certo também o Brasil foi para o lado dos Estados Unidos se ferrou a Espanha pegou outro lado da chave e foi até a final deu resultado e foi pensando no campeonato inteiro esse caso São Paulo tem um quê de ferrar o outro isso aí é mais antiético mas de resto acho que só depende da distância que você enxerga porque se você está olhando só para esse jogo você tem que vencer se você afasta um pouquinho a sua visão você olha para o campeonato inteiro como se ele fosse um jogo aí às vezes faz sentido você perder e eu acho que está bem ok e eu pensaria nisso como game designer tentar formar um campeonato onde você evita essa situação é claro a culpa é da regra porque como campeonato você não quer que alguém se dê bem por perder quer dizer que alguma coisa na regra não funcionou isso a culpa é do designer a culpa não é do time que usa a regra para vencer porque todo mundo quer vencer é acho que esse é o grande ponto perfeito agora para a NBA eu acho que é meio esquisito porque Lakers e Clippers o Clippers precisa de um resultado do Lakers para ir para os playoffs quer dizer que o time não é tudo isso também sabe é faz sentido a não ser no caso do Blazers aí que é oitavo e vai eliminar o Lakers te acho mil anos sem ir para os playoffs quando vai vai perder poitado se o Lakers pudesse ter feito aquela bola do Carys Leverton entrar e eliminar o Blazers você queria? queria queria pegar o Memphis agora se bem que eu falei isso no Twitter e o pessoal falou não o Lakers já está tomando o pau do Sanz agora é não sei não sei o Blazers é um time bem mais forte é escolha aí uma categoria Danilo para a gente ver se é pergunta repetida se não é se é nova vamos lembrar que a nossa nossa obrigação ética e moral lembrar que ainda estamos numa quarentena que você não deve sair de casa e você deve lavar as suas mãos etc usar máscara então vamos ver um dilema de quarentena dramas de quarentena isso mas deve ter dilema também essa eu acho que eu já li já já vamos ver se tem mais uma é que não tem muitas essa já li também próxima essa a gente não leu também está na categoria relacionamentos que é o que o povo quer isso o que o público clama essa é meio longa mas vamos lá é do morar junto é fácil não é fácil mas é legal é concordo ele diz assim eu e a conja minha noiva moramos em lados opostos às cidades coisa de 30 minutos de carro deixa eu fazer aqui meu protesto de que ele não começou me dando um beleza aí eu fico meio sem função aqui é me sinto meio inútil beleza Danilo beleza Denis obrigado mas seguimos moramos em lados opostos à cidade coisa de 30 minutos de carro no pré-fim do mundo nós alternávamos pousadas na casa de um ou do outro e estava tudo certo perfeito mas aí 2020 chegou pandemia veio com tudo e ela disse vai ficar mais complicado esse vai e vem o que acha de eu ir morar com você ou você comigo nesse período legal ela veio para minha casa no começo de maio é até uma boa desculpa né para experimentar é é bom se outra pessoa tem a casa dela para voltar depois fica com esse ar que estamos experimentando sem dúvida certo dia estávamos conversando sobre as despesas da casa e ela viu na minha fatura do cartão uma série de sites pagos de pornografia ok não sites famosos mas sim perfis pessoais de atrizes em sites do OnlyFans e do Patreon o OnlyFans é um site que only é tipo somente para fãs a pessoa paga e tem acesso a fotos ou conteúdo fechado que não necessariamente é pornográfico a maior parte das vezes é só erótico é mas tem bastante então como em todo relacionamento chegamos ao ponto de falar sobre pornografia ela tem dois problemas com o assunto primeiro não há problema com o pornô em si mas com o que ele faz com os homens ok e sim ela defende que faz apenas com homens eu preciso parar de peraí que eu perdi eu preciso parar de ver isso porque vai destruir minha visão do que é o sexo real vai ver coisas pessoas e comportamentos que não podem ser reproduzidos e isso vai gerar uma frustração crescente respondi com dois pontos entendo e vejo como você concluiu isso mas esse raciocínio vale apenas para o sexo ou para tudo? perfeito devo parar de ver filmes porque eu nunca vou ser o Ryan Gosling? ou devo parar de ver basquete porque eu nunca vou ser o Russell Westbrook e jogar minhas peladinhas vai ser sempre uma frustração? não quero nem entrar na parte do só faz com homens porque se o começo estiver errado nem vale a pena partir para isso ela ficou sem resposta e indo apenas circulando no argumento de real versus ficção estamos no ponto dela dizer que não quer falar sobre isso por um tempo quer pensar e depois só retomar o assunto ok legal maduro o segundo problema dela veio do fato de eu estar pagando para uma pessoa não para um site ou produtora ué mas justamente a graça dessas coisas é que você tira o middleman você tira o intermediário você tira o cafetão da história exatamente ela foi incomodada de eu pagar 10 dólares para fulana se fosse para o site x ou y tudo bem entendi eu entendo tem um efeito psicológico que é você não está pagando para uma empresa você está pagando para uma pessoa talvez dê mais ciúmes roda um ciúme que engraçado já tentei retomar o assunto mas ela está bem fechada tentei propor que ela faça o mesmo procure coisas que agradam ela e nós tentamos qualquer coisa que ela ache atrativo poderia apostar que ela está perdendo uma série de ideias e coisas que ela pode gostar e não falo só de coisas em casal mas uma espécie de autoconhecimento que vem disso eu também acho que ela disse que é uma possibilidade mas apenas isso qualquer forma de satisfação pode cair numa forma de vício ou busca infinita seja álcool sexo videogame por aí vai até posso dar uns pontos de agravante para a sexualidade pelo contexto cultural e por ser mais irracional entre aspas ele coloca mas nem de longe passa a ser um problema então amigos temos um lado que está mais perto do certo abraço perto do certo não me responsabilizo perto da verdade aí a gente não lida você que jurou defender a verdade quando se formou em filosofia que ridículo justo para um filósofo que raios é verdade mas a minha visão de pornografia é mais próxima da dele e se eu tivesse que concordar com alguém concordaria com você quando comecei a ler a pergunta eu falei ah legal problemas da pornografia tem vários sim vários não tocou em nenhum dos que eu vejo como os grandes problemas da pornografia pois é esse ponto de que a pornografia interfere a realidade claro porque qualquer coisa interfere na realidade mas é um ambiente de fantasia e acho que todas as pessoas que tem contato com a pornografia sabem que aquilo é um universo fantasioso é tão fantasioso que beira o ridículo e eu acho que talvez possa ser um pouco mais preocupante se a pessoa que está tendo acesso é um adolescente é uma pessoa mais jovem que ainda não teve contato com sexo na vida real talvez não tenha conversado com ninguém sobre isso porque o tema é tabu eu acho que esse é um caso específico onde a pessoa pode ver a pornografia achar que é isso aí mas tipo nesse caso ela imagino que faz sexo com ele pois é ela deve saber na prática a visão dele do sexo ele está tentando coisas absurdas porque ele viu num filme isso ou está denegrindo ela ou usando ela como objeto porque ele viu isso acontecendo no filme a gente sabe que é um universo de fantasia e a gente não tenta reproduzir essas coisas existe um desejo que você aplica no mundo e existe um desejo que está na sua cabeça que é fantasioso e a qual todo mundo tem direito de acessar e aí tem um problema da pornografia que é pode ter essa função importante de lidar com os nossos desejos secretos mas como eles fazem isso e aí você abre um vídeo x na internet você não sabe como aquilo foi feito quando se a pessoa sabe que aquilo está no ar se ela foi paga para aquilo se rolou uma violência a gente não faz ideia só tem um vídeo solto na internet loira faz isso ponto e a indústria é problemática por conta disso a gente não sabe onde está a linha do consenso onde está a linha do livre-arbítrio quando você está pagando para uma pessoa você sabe exatamente qual é a relação que a pessoa tem com aquele material que ela produz eu acho que essa é uma das maneiras de tentar salvar a indústria do tipo não a pessoa que está se expondo ela tem total controle sobre isso desde o que ela vai fazer até o apagamento então acho que esse caso acho que você faz do jeito certo até é legal que você não escondeu dela não, isso é bem legal e a pornografia às vezes tem um tem um efeito educativo sobre o desejo você descobre coisas que você quer mas o mundo educa o que é passível de ser colocado no mundo ou não você recebe cortes uma criança pode achar que ela voa mas alguém vai falar assim não, você não voa ela tenta ela cai no chão e ela se machuca é que eu entendo que às vezes homens não aceitam descobrir que eles não podem fazer alguma coisa então tem relações de poder aí que complicam a situação mas rapidamente em qualquer tipo de relacionamento você descobre que a fantasia é uma coisa e que a realidade é outra e muitas vezes a realidade é melhor do que a fantasia às vezes é só diferente e uma coisa não anula a outra não estão sempre em conflito a fantasia e a realidade é verdade depois você satisfaz com a fantasia e acabou por aí tem coisa que você quer levar pra realidade eu acho que se você perguntar pra muitos homens eles vão dizer que o prazer que eles têm com o sexo real com o parceiro e o prazer que eles têm com a pornografia são prazeres muito diferentes uma coisa não exclui a outra e rola briga de mulheres que não entendem isso e falam tipo você tá vendo pornografia porque nossa relação não é o bastante é que a gente tem uma sociedade muito pouco esclarecida sobre sexo e sobre fantasia é mas pra isso que tem o bolo preso pra gente discutir esse assunto e pra solucionar o problema pra achar a verdade tá resolvido o problema eu dou como certo boa que mais dúvidas de iniciantes? vamos lá vamos ajudar quem está chegando na NBA é dúvida de basquete né? é de basquete quem está chegando na NBA agora no meio dos playoffs porque é empolgante tem um monte de coisa acontecendo mas tem gente que quer se empolgar mas não sabe como fala Denis e Danilo tudo bem? tudo bom pergunta do Jonas a minha pergunta pode parecer idiota mas eu realmente tenho dúvidas nisso manda nenhuma pergunta é idiota algumas são mas eu não traria pro programa é que eu acho que as perguntas que são idiotas são de propósito elas são idiotas por outros modos por ser mal educada por ser não por ser de iniciantes isso perfeito o Pelicans não ofereceu extensão de contratos para o Brandon Wingram no começo dessa temporada o que significa que teoricamente ele vira um free agent no fim dessa o Pelicans tem alguma preferência ou algo do tipo ou o Wingram pode simplesmente assinar com outro time e eles estão arriscando ter trocado o Anthony Davis para ter ele por uma só temporada agradeço desde já e vida longa ao Bola Presa valeu jogadores que estão terminando o contrato de novato que é o contrato que a gente chama que é o que eles recebem assim que eles são draftados quando acaba esse contrato eles são free agents restritos o que quer dizer que qualquer time pode fazer uma oferta e o Pelicans pode olhar para a oferta e falar eu igualo e fico com ele isso e é instantâneo a qualquer momento que ele receber uma oferta e aceitar se o Pelicans iguala a oferta ele contratou o jogador automático o Wingram não tem a única escolha que o Wingram pode ter é de assinar essa oferta isso assinou o Pelicans iguala o Wingram não queria ficar no Pelicans por exemplo ele é obrigado a ficar meu palpite é que o Pelicans preferiu dar uma olhada no físico do Wingram porque não só ele teve problemas físicos nos primeiros anos dele no Lakers mas na temporada passada ele teve um mais grave não foi? coisa no sangue é verdade rolou alguma coisa eu esqueci o que era exatamente mas era uma coisa não era tipo lesão de basquete de músculo de ligamento ele teve alguma tipo uma embomia pulmonar alguma coisa assim depois a gente dá uma olhada esqueci agora mas era uma questão de saúde que eu acho que o Pelicans preferiu vamos dar uma olhada nesse primeiro ano justamente porque a gente não corre esse risco de perder o que eles correram risco é de pagar mais caro isso algum time oferecer uma grana absurda pra ele talvez eles tivessem conseguido uma extensão menor do que o contrato máximo possível pro Wingram agora que ele teve uma temporada espetacular foi All Star algum time vai dar o contrato máximo e o Pelicans vai ter que rolar imagino até que o Pelicans vai oferecer antes que todo mundo pra nem ter dor de cabeça isso lembrando outras vantagens do time o time pode manter o jogador ou oferecer um contrato novo pro jogador estourando o próprio teto salarial então você só pode fazer isso com jogadores que já são seus e os times que já tinham jogador podem oferecer contratos mais longos pro seu atleta então se o jogador tá interessado no contrato mais longo e portanto com mais dinheiro ele sempre fica com o time em que ele já está boa pergunta na categoria trabalho manda deixa eu ver o ao vivo aqui dedurou que o Ingram tinha trombose trombose obrigado é preocupante é deve ser oferecer um contrato de 5 anos não sei quantos milhões alguém tem trombose eu inclusive super sei o que é trombose e não faço ideia mas parece perigoso essa aqui eu não lembro se a gente leu ou não mas vou dizer que não porque se a gente leu a gente vai responder duas coisas diferentes e vocês vão achar engraçado a pergunta é do Denis quando trabalhava no jornal alguém bem cansado e querendo se dedicar só a bola presa não teria resumão da rodada se eu estivesse trabalhando no jornal que isso se eu estivesse corrigindo prova em vez de assistir jogo do NBA olá dupla como estão? estamos bem com um asterisco da pandemia isso me ajudem por favor o que fazer quando você não aguenta mais imaginar que vão ter que ter contato com o pessoal do seu trabalho estou totalmente esgotado e qualquer ação que a empresa faz e eu tenho que participar eu preferia enfiar um canivete nos meus olhos estou procurando trabalho porém sair deste a zero opção sou o pai de uma princesa de um mês de vida e acho que isso é um bom motivo para ter que trabalhar de qualquer forma por incrível que pareça trabalhar de casa é pior obrigado pela atenção abraço assinante satisfeito talvez a gente tenha lido já é possível é que eu lembro das perguntas porque eu que botei elas aqui é mas você não vai contar com a minha memória de se você leu ou não porque não tem memória de nada eu conto com você Danilo é bom contou errado então mas aí que dica você dá para ele ele odeia o trabalho odeia tudo que a empresa faz tem uma filha de um mês de vida e não pode sair do trabalho acho que ele só quer desabafar acho que não tem muita solução no entanto ter uma filha pequena é uma excelente desculpa se você não quer mandar relas para ninguém e trabalho vamos ser sinceros não é um bom lugar para mandar relas não você manda relas em relacionamento você manda relas para a família porque a família tem que aturar é uma relasinha moderada é muito moderada o trabalho é lugar de mentira e se você tem uma filha pequena não é uma excelente oportunidade de mentir eu não posso ir eu não posso comparecer eu não vou nesse evento eu não vou nessa festa mas aí for que trabalhar de casa é pior também então algumas coisas ir para o trabalho ele tem que ir mas mesmo em casa não pode falar assim infelizmente tive que atrasar um pouco porque filha vou ter que sumir por 3 horas é, acontece olha, gente eu estudei uma sumida se perceberem também se não perceberem não precisa falar nada olha, eu tive que dar uma sumida porque minha filha aqui teve um probleminha filhas mas continue procurando busque mil coisas passe as madrugadas pensando em outras opções e a primeira chance que você tiver é correr atrás isso e por enquanto minta pergunta de eu coloquei na categoria miscelânea mas poderia ser de iniciante manda que é do Junior Smith o J.R. Smith Olá, D&D minha pergunta é sobre regra Olá são duas da manhã de uma terça-feira e me surgiu uma dúvida se um jogador conseguir saltar de antes da linha dos três pontos e enterrar vale três pontos? essa é uma dúvida que a gente recebe muito e se soltar a bola perto da cesta já aconteceu algo parecido? forte abraço e vida longa a bola presa saltar da linha de três pontos e enterrar nunca vai acontecer aconteceu uma vez no duelo entre a Tune Squad e os Monstars no Space Jam no Space Jam o Michael Jordan conseguiu estender o braço dele de tamanha forma a conseguir enterrar do meio da quadra é que ele quis muito querer muito faz qualquer coisa é o segredo ele quis esticar o braço o braço chegou mas pela regra vale três vale três mas nunca vai acontecer o que importa é o momento em que você pula não o momento em que você chega até o que acontece várias vezes o jogador pular da linha dos três para arremessar pular para frente e cair depois da linha isso porém mal arremesso mecânica ruim você quer como arremessador de três pontos especialmente especialista arremessador de três pontos que tem alto volume você quer gastar o mínimo de energia então você quer pular e cair no mesmo lugar e com o mínimo de altura possível e eu acho que é isso é isso e cerramos por hoje? boa respondemos várias perguntas falamos de todas as séries dos playoffs não assistimos Bucks Magic como é o correto e o que que deu? o Bucks ganhou com uma facilidade considerável uns 15 pontinhos de diferença isso foi bem tranquilo e em breve começa Blazers e Lakers e está rolando agora o sorteio do draft então acho que precisamos partir isso semana que vem a gente comenta um pouco de quem ganhou esse sorteio quem vai ter mais esperanças não tem gente muito empolgada com esse draft mas é sempre um carinha novo carinha novo sempre pode dar certo então valeu pessoal até a próxima tchau 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 pronto e aí nossos chat alguém dedurou se já foi lida ou não? ah foi lida já já foi? foi foi que a resposta foi diferente que bom que a gente consegue não ser consistente eu ia começar a nossa volta ao vivo agradecendo as gorjetas que a gente recebeu porém faz tanto tempo que sumiu na minha rolagem eu vi que o Eric mandou um dólar canadense valeu que é tipo o que? deve ser uns 200 reais isso muito obrigado como brincaram na semana passada já dá pra comprar o Nets eu acho que o Danilo Hockenba falou que só entrou pra deixar a colaboração e o Luiz Ferreira e o Luiz Ferreira deixou 10zão vocês são de longe os melhores analistas e apaixonados por basquete no Brasil valeu muito obrigado é que eu faço coraçãozinho assim eu não sei fazer igual o Boba não mas tem que fazer como fã de BTS como fã da tradicional música coreana que é fazer assim é o micro mini coração torto sou mais o Boba o Guilherme Henrique quer saber se meu notebook é um Chromebook sim mas eu só falo a respeito se os Chromebooks e o Google patrocinarem a gente eu sou apaixonado pelo meu Chromebook muito o que é mais um motivo pra eles patrocinarem a gente eles deveriam porque é marketing espontâneo dá pra fazer streaming pelo Chromebook? não dá pra fazer várias coisas não dá pra gravar o podcast não tem aplicativos que funcionem por várias coisas que a gente precisa mas pro uso que eu faço na vida é sem igual o que mais tem pra mensagens? tem da trombose foi o Cassiano que falou muito obrigado valeu temos muitas mensagens ficou até perdido perdidíssimo e é verdade desculpa gente vocês tentaram me avisar que a gente já tinha lido essa pergunta em tempo real e eu idiota mantive os dois olhos no Denis em vez de um olho no Denis e um olho em vocês ele promete essa é a única função do Danilo é ter dois olhos a minha única função era ficar vesgo nessa hora e eu não consegui desculpa e o Pedro mandou R$7,90 com um bonequinho escrito cool achei engraçado muito legal brigadíssimo eu adoro quando vem quebrado R$7,90 porque é o preço das coisas no mundo melhor só quando vem com R$99 o Anderson quer saber se o Clippers vai voltar meio Bucks hoje atropelando o Dallas tô curioso pra ver se o Clippers consegue consegue porque o jogo 1 não foi atropelando ele foi atropelando 5 minutos iniciais é isso e foi defesa o ataque nunca engrenou é não sei tô curioso porque o Clippers pode fazer mais do que tá fazendo o Iago Jardim tá quebrando regras a gente já falou do Knicks ele quer que a gente fale do Hawks não a gente tem o mínimo de decência a gente tem nosso livrinho de regras aqui durante playoff a gente evita falar desses times aí traz uma tristeza muito grande o Hawks deixa a gente triste por dentro o Luiz Felipe Villar ela faz aqui a cobrança mas a gente não gosta muito de receber cobrança porém eu fiquei tão interessado que eu vou te perguntar ele falou que ele mandou umas 5 semanas atrás no Boftens Play Hard uma pergunta depois de ter lido um artigo científico sobre análise estatística de jogador com a mão quente você lembra disso? li tá separado não foi sorteado ok mas existe existe recebi li achei show isso eu fiquei interessado porque eu gosto desse tipo de análise estatística também e é um tema legal porque foi meio que o que deu o pontapé inicial os primeiros estudos do basquete envolvendo estatísticas são pra descobrir se existe a mão quente ou não que legal e em geral as respostas que acharam até hoje é que não mas aí sempre tem aquele outro estudo com outra metodologia que se você vê bem existe sim que ciência pode ser um pouco confusa pode mudar de ideia o Regis Nasi falou que ele viu um certificado da Alura no LinkedIn e ficou comigo falando Alura deu certo o doutor Osmar mandou pra gente aqui que se for pra quebrar a regra era pra falar do Spurs não do Hawks isso, perfeito faria mais sentido o Leonardo P falou que ama a gente a gente também te ama porém eu não sei se a gente te conhece pode ser que a gente te conheça porque os nossos assinantes jogavam basquete com a gente toda semana todo mês quando ainda existia um mundo no qual jogaram basquete fora de uma bolha o Felipe Cruz fez um tipo de pergunta que eu não sei o que fazer diga ele falou qual o pior mascote o do Celtics não conta é o do Celtics qual o pior mascote tirando o pior mascote aí é complicado o do Knicks que não existe isso porque pelo menos o Celtics paga um salário de mascote pra alguém o do Knicks nem se importa se bem que o do Celtics era melhor não ter uma pessoa pelo amor de Deus é um ser humano de ser humano já basta gente vamos nessa aí porque a gente tem que assistir Lakers tem que sofrer um pouco mais hoje tenho que pedir uma pizza porque eu não vou cozinhar essa hora boa, faz muito bem e é isso pessoal obrigado por todo mundo que acompanhou ao vivo nesse horário diferente valeu pra todo mundo que mandou suas gorjetas isso e por favor se você está aí assistindo acompanhando a gente dê um like aí no vídeo pra chegar na galera e a gente conseguir espalhar o nosso resumo da rodada que tem todos os dias então amanhã de manhã tem resumo da rodada de novo valeu pessoal até mais tchau tchau, tchau tchau Boa noite.